Crônicas de viagem Asterisco 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 É test prepared by Pedro Saborano Alberto Pimentel Crônicas de viagem Porto OF Dimota-Ribeiro 215 Rua de S. Lázaro 215 Crônicas de viagem Alberto Pimentel Crônicas de viagem Porto TYP ILYT A Vapor de Eduardo da Mota Ribeiro 215 Rua de S. Lázaro 215-1888 Ao Conselheiro Antônio Maria Pereira Carrilho meu antigo e dedicado amigo Como recordação das agradáveis excursões que juntos fizemos no verão de 1888 Ofereço Alberto Pimentel Sete crônicas de viagem e nas caudas da rainha na quarta-feira de manhã O comboio em que eu vim para as caudas da rainha regurgitava de viajantes E desde quarta-feira não tenho visto senão chegar às caudas Gente, gente, gente Os espanhóis vão mandando os seus primeiros quentinhos E de aqui a poucos dias chegará o grosso do exercito Príncipe a ouvir-se já esse enfatigável chaurrar das espanholas Que ao longo da alameda vão agitando a ventarola é Os quadris, passando como um bando de cigarras paureiras Seguidas de grande número de cigarrinhas não menos garrulas do que as suas mamãs de olhos pretos E os seus papás de patilas Muitas caras de Lisboa Pessoas da alta finança, com dispepsia E da grande roda, com reumatismo Algumas pessoas da província Com ar de príncipes que viajam sob incagnito Toda esta humanidade, mais ou menos espectaculosa Que passeia no Olípo da Alameda, de tridente na mão Desce do alto da sua importância ao rezo da fragilidade do barro comum Logo que entra às portas da copa Arre, perante as éguas, são todos éguais Portuguesas de chapeus de palha Espanholas de mantilha Janotas do chiado Anciãos venerandos Sentados em torno da casa das polverizações Voltados contra a parede De boca escancarada N. Uma imobilidade paciente Deixam penetrar na garganta Em pequeníssimas gatas de água do tamanho de miçangas A aspersão de esse isopterapêutico Que os há de benzer Para o inverno Vê-os ele e imagina os devotos romeiros Que estão colando os seus lóbi Ous a uma nascente milagruça de água de Lourdes É tudo uma e a mesma coisa Reverends de ante da torneira De bibi de borracha em volta do pescoço E toalha de algodão sobre os joelhos Parece entoarem mentalmente um imunovédico Em honra e louvor da água das caudas Glória a ti nas torneiras Ó milagruça água Que borrifas nove a minha garganta Desques pelo meu esôfago Penetras no meu corpo Abençoada sejas tu e mais os sagrados Pintos coelhos da medicina Que mandam que a gente te sorva em pequenas doses Tal qual como em Lisboa Mas, feita esta oração naturalística As damas, os janotas, os anciãos Arremessam com desdém o seu bibi de borracha Sacodem a toalha de algodão E readquirem A saída da copa O seu belo ar mundano Parecendo dizer aos platanos da Alameda No reino animal A que temos a honra de pertencer Não somos nada inferiores a vós outros Senhores ornamentos do reino vegetal E as andorinhas Que nas caudas são em número prodigioso Esvoaçando de platano Para platano Parece desirem lá de cima Como veis está fresco com as éguas Viva veis E não falte cá para o ano Deante do Sebastião Que ministra os copinhos de água das caudas Com a mesma gravidade com que Ganymedes Devia servir de uputar a mesa dos deuses Toda a gente tem um vago estremecimento do espírito Seja porque o Sebastião represente a soda ou a diplomacia Pois que realmente a soda é a diplomacia Com que a gente quer tratar o corpo E a diplomacia é a soda Com que as nações pretendem curar as suas Mas elas dez é talvez por esta dupla representação Que o Sebastião da Copa tem um certo ar Solene Ao mesmo tempo de medico e de diplomata Não sendo ele nada de isso Sebastião Antes de pegar no copo Do o lavar e de o encher Relanceia a sua púpila verde N uma observação rápida mas profunda Pela pessoa que está deante de si Estuda a N esse relance de olhos e Silenciosamente Como um soberano que dispensa mercês Dispensa ele copos de água Servindo-se do seu gesto grave Como se fosse um decreto Sim A gente Também em nenhum relance Parece ler isto nos seus olhinhos verdes Eu Sebastião Copeiro por graça de Deus Sou servido Servir este copinho de água A este cavaleiro que o requer Com a circunstância tácita de o julgar tolo Porque príncipe a por tomar cinquenta gremas Quando devia limitar-se a tomar apenas trinta Mas eu, Sebastião, copeiro por graça de Deus Que estou sempre ao pé da água Lavo-dea e as minhas mãos silenciosamente Dada de bico calado aos tantos de tal Nas caudas da rainha e de copo na mão A gente lê este decreto Toma o seu copinho E sai à porta Respira-se então melhor Como quando se sai da ajuda Até ir repetir a dose Ninguém onze pensa mais no Sebastião Porque também esse um ruim sextro da natureza humana Depois de recebida a graça Ninguém pensa mais em quem LH a concedeu E os que receberam a água no copo Procedem semelhantemente aos que receberam a água Em pulverização Isto é, desoprimidos Dissebastianados Espanejam-se ao longo da alameda Rindo, conversando Como se gozassem a melhor das sodas E não tivessem tomado remédio algum A muitos é noz A soda Que todos de manhã julgam perdida Reaparece à noite Florescente e agiu Na valsa e mesmo no chá Entregando-se resolutamente Aos compassos de Strauss E as bolachas do clube Ora este clube das caudas Pois que falei N ele parece-se um pouco Com as praças de guerra É dos primeiros que o ocupam Isto seria inteiramente justo Por direito de conquista Se os primeiros que chegam se limitassem a ocupar O mas fazem mais alguma coisa Entrincheram-se em grupos O grupo Árvora-Bandeira Fortifica-se E resiste Os outros grupos fazem a mesma coisa É um entrincheramento geral O melhor que há a fazer Para tomar posse do clube das caudas É vir para cá no S. João XII De resto é preciso escalar Fazer de Afonso Henrique Deante de Santarém Trepar de gatas pela muralha Pendurar-se das ameias Há alguns pobres rapazes de 18 enos Que ultimamente chegaram Temos visto realizar prodígios de acrobatismo caldense Para treparem a muralha e arrancarem uma valsa É, porque n essa idade tudo esquece facilmente Depois de tão trabalhosa escalada Sentem-se felizes girando em torno do salão Levando presa pela cintura Uma dama que lhes custou tanto a conquistar Como a formosa Raquel a seu primo Jacó Em este caso E sobretudo em esta metáfora bíblica O tio Labão é representado Pelo entrincheramento dos grupos entre si Às vezes os Jacobes do clube Não dançam precisamente com a prima Raquel Isto é, com aquela dama que elas prefeririam Porque essa tem N ao tio Labão Fechada a sete chaves N um grupo Mas, para não perderem de todo o tempo Vão dançando com a Lia Que por muito favor lhes consideram A mata é este ano um pouco abandonada Não resiste à concorrência que lhe fazem o seu duvidro E a Alameda, onde agora mesmo Três horas da tarde de domingo Há numerosos grupos Conversando, jogando, observando O amor, como um macaco na floresta Vai saltando de árvore em árvore E, escondido treze entre as ramarias Despede sete as certeiras Ficando a rir e a baloiçar-se nos ramos Com a sua ligeireza simiana Ora aponta a um seio turgido Afofado entre cambraias Ora, como que por ironia Dispara contra um peito Já sabiamente abroquelado Para estes combates No primeiro caso A sete acrava-se no alvo Que fica ferido Gotijando sangue ardente No segundo caso Resvala no broquel de aço E a dama Vendo carrir no chão A sete fica dizendo mentalmente Para cá venos tu de carrinho Em duas horas Observa-se toda a vida das caudas Por isso, inteirado da situação Tenho feito pequenas excursões Fora do mundo galante da Alameda Fui à Lagoa de Óbidos Que eu só conhecia nominalmente Dos compêndios de chorografia Passeio delicioso Por uma bela estrada Marginalmente povoada de pinheiros Cheguei à Foz do Arelho Ao carrir da tarde A lagoa principiava A esbater-se na penumbra N uma doce tranquilidade Os pescadores recolhiam nas bateiras Que se engravam mansamente Mulheres e crianças Esperavam N os sentados na areia Mas as crianças Logo que viram aproximar-se um trem Fizeram-lhe um verdadeiro assalto Chegando a engalfinhar-se Nas portinholas 14 E na grande paz da lagoa A primeira treva da noite Ia caindo como um véu de crepe Lentamente Ontem foi de corrida a Nazaré Meu Deus Que desilusão Caudas da Rainha 5 de agosto de 1888 15 crônicas de viagem Segunda a Nazaré Acabam de contar os jornais Que há poucos dias Em Cautterets Os cavolos que puxavam o break De Sarah Barnhard Assustando-se Na ponte de Henkes Com o estrondo da água Estiveram emupinados Sobre o abaismo Prestes a despenharem-se na corrente É pouco mais ou menos A história do conhecido milagre De Nossa Senhora da Nazaré E digo pouco mais ou menos Porque Sobre o rochedo da Nazaré Foi miraculosamente suspenso À beira do abaismo Um cavaleiro Que se chamava Foas Roupinho E não um break Que conduzisse Sarah Barnhard A razão é simples No tempo de Foas Roupinho Não havia ainda nem break Nem Sarah Barnhard O quinze leitor Deve ficar convencido Da verdade De esta asseveração histórica Ora No milagre da Nazaré Se o cavalo Ficou empinado Sobre o rochedo Foi porque Nossa Senhora Apareceu a socorrer O cavaleiro Que a invocara No caso de Sarah Barnhard Quem acudiu a portentosa Actriz não foi Nossa Senhora da Nazaré Mas a própria Sarah Barnhard No momento do perigo Sarah Que guiava o break Saltou da almofada Posse à frente Dos cavolos Segurou-os pelos freios É Suspendeu-os no azul Sobre a torrente É trágico Pode muita gente Lançar este caso A conta das numerosas Blogs que o noticiário Francis borda Todos os dias Fantasiosamente Em torno do nome De Sarah Barnhard Mas Por muito grande Que seja A incredulidade De essa gente O caso Da ponte De Renques Não me quer parecer Menos verosemil Do que se me afigurou Outro dia A história Do milagre Da Nazaré Eu Como toda a gente Fui educado A ouvir falar Do milagre Da Nazaré E a véu O homem morado Em estampas Coloridas Embora grosseiras Que figuram Dêfoas Roupinho De capinha De tenor E banit De pena De galo Montando um Cavalo branco Que dezessete De mãos No ar Se empinava Sobre um rochedo Iminente ao oceano O qual o oceano Fremia em vagalhões E ante E profundo Um veado De larga Armação Ramosa Saltava Pelo ar Prestes A afundar-se O qual veado Era nem mais Nem menos Que o diabo Nossa senhora Da Nazaré Envolta Em resplendores Celestes Aparecia No espaço Acudindo Solicita A invocação Do cavaleiro O qual Cavaleiro Era Como já Dissemos Dêfoas Roupinho Pessoas Que leram Os quadros Históricos De Castilho E N. Ele O rimance Da Nazaré Sabiam Além De aquilo Que este Caso Milagroso Ocorrera N. Uma fresca Manhã De setembro E que o rochedo Do milagre Estava pendurado Sobre o oceano Na altura De duzentas braças Rompeu-se Com o sol A nevoa E ao resplendor Que lusiou Sobre penha Que duzentas braças Pende ao mar Se viu Com as mãos Em vão Sobre o abaismo Trepidar E descair Em novelar-se Erriçado Pular atrás Refugir Dezoito Um cavalo E o bom Dom Foz Que o remessará Até ali Saltar Por terra Clamando Por ti Senhora É por ti O milagre Da Nazaré Fora Posto Em oratoria No teatro Um rochedo De papelão Suspenso Sobre uma Torrente De lona Azul Aparecia Recortando-se Ao longe Sobre o pé No do fundo Que representava A vastidão Infinita Do seu Um cavaleiro Também de papelão Galopava Sobre um cavalo Da mesma Matíria-prima Em perseguição De um veado Que não era Mais consistente Cavalo E cavaleiro Ficavam Suspensos Sobre o abaismo E o veado Despenhava-se No mar Com grande Aplauso Dos espectadores Que jubilavam Catolicamente Por ver Assim Justamente Castigado O diabo Quando Outro dia Fui das Caldas Da rainha A Nazaré Evoquei Na minha Memória Que ainda Não é Das peiores Todo o Aparato Sobrenatural De essa Tradição Piedosa Com que Na infância Tantas vezes Fui acalentado Pela velha Criada Joana Não sabia Eu Então Onde Ficava A Nazaré Do milagre Nem Me era Preciso Saber Ó Para O Crer O que Eu Apreceito Sabia E Não Precisava Saber Mais Nada Era Que O milagre Acontecera E Que Lá Dezenove Estava Ainda Onde Quer Que Fosse O Rochedo Pendente Ao Mar E O Vestigio Sempre Vivo De Uma Pata Do Cavalo Mais Tarde A Poesia De Castilho Revestiu De Prestigio Na Minha Imaginação A Tradição Do Milagre E Finalmente Mais De Um Livro De Júlio Cesar Machado Falando Das Grandes Festas Dos Sirius Da Nazaré Aguçara Mil Apetite De Ir Um Dia Quando Podesse Ser Ao Local Do Milagre Fui Não Era Pelo Tempo Dos Sirius Não Havia Portanto Nem Festas Nem Romeiros Nem Loas Nem Oferendas Nada De Isso Mas O Que Eu Esperava Que Houve N Aquele Dia De Agosto Em Que Fui A Nazaré Era O Rochedo Em Cima E O Mar Embaixo Isso Me Bastaria Para Que Eu Encontrando Todos Os Pormenores Da Tradição Em Inteira Conformidade Com As Minhas Recordações Continuasse A Acreditar No Milagre Com O Mesmo Prestigio E Com A Mesma Fé Fui Com Estima Vez Companheiros De Viagem Que N Esse Dia Eram Três É Não Devo Ocultar O Por Vergonha A Medida Que Da Estação Do Vé Lodo Avançava Para Nazaré O Meu Coração Não Trotava Menos Do Que As Miseras Pílecas Que Iam Arrastando Os Charabanks Não Desgostei De Ver De Perto A Pederneira Que Eu A Enos Escolhera Para Localizar Ahre Um Pequeno Vinte Conto Que Se Me Não Engano Anda Impresso No Livro Homens E Datas Alexandre Dumas Pei Diz Algures Que Não Podia Descrever Os Loggers Sem Que Primeiro Os Visse Creio Que É N Um Dos Volumes Das Causerias Eu Para Em Nada Me Parecer Infelizmente Com Alexandre Dumas Afoltava Me A Escolher Loggers De Que Algumas Pessoas Me Haviam Falado Com Certo Agrado Motivo Porque Me Não Ficavam Desagradando Também A Mim Ora Um D Esses Loggers Fora A Pederneira E A Pederneira Lá Estava Com A Sua Igreja E Com As Suas Casas Um Pouco Conforme Ao Que Eu Havia Imaginado A Seu Respeito Mas Mas Já Então Se Via No Horizonte O Planalto Da Nazaré A Que Chamam O Sítio Ou E Nenhum Rochedo A Voltava Tanto Que Eu Pudesse Desde Logo Gritar Aos Meus Companheiros De Viagem É Aquele Havia Efectivamente Alguns Rochedos Alcandorados A Borda Do Planalto Mas Nenhum De Eles Destacava Por Iminente Ao Mar Como Nas Estampas Coloridas Que Tantas Vezes Eu Tinha Quando Pequeno Contemplado Incrédula Camaradagem Com A Velha Criada Joana A Minha Velha E Querida Joana O Que Havia Embaixo Mesmo Por Baixo Dos Rochedos Era A Praia Areia E Casas Pode A Praia Ser Muito Boa Para Banhos Mas Não Vinte E Um É Para Isso Que Eu Quero As Praias Mais Uma Vez Declararei Que O Meu Ideal Balnear Não Vai Além Da Tina E Da Esponja Gosto Simplesmente Das Praias Para Ver O Mar Mas Quero Véu O De Alto Que É A Única Maneira Que A Gente Tende Contemplar O O Oceano Sem Tamanho É Certo Que Na Nazaré Poderia Para Ver O Mar A Meu Modo Subir Ao Planalto Ao Sítio Ou Como Lá Se Diz Mas Custa Tanto Subir Na Nazaré Da Praia Para O Sítio Ou Enquanto O Ascensor Machênico Não Estiver Pronto Que É Esse Um Prazer Que Mal Se Pode Ter Todos Os Dias Pelo Incomodo Que Importa Assim Os Banhistas Da Nazaré Tim Que Contentar Se De Ver O Oceano Como Náufragos Que Estivessem Metidos Dentro De Ele Parece Pelo Menos Que Está A Gente Tomando Banho Dentro De Uma Tina E Que Dentro De Essa Tina Está O Mar Não Gosto É Um Capricho Uma Ideosincrasia Mas Não Gosto Prefiro A Ericeira A Nazaré Porque Na Ericeira A Gente Vê Sempre O Mar Do Alto Das Rebas Ou Das Aribas Como Diz A Gente Da Terra E Assim Visto Do Alto O Mar Parece Que Não Deprime Que Não Esmaga Tanto A Pequenez Do Homem Mas Na Nazaré É Possivel Que O Solo Tenha Passado Por Alguma Grande Comoção Que Alguma Revoluzcão 22 Geológica Haja Feito Recuar O Oceano Para Além Da Perpendicular Do Rochedo O Sinério Ou Do Milagre Pode Ter Mudado Muito Desde Os Tempos Da Fundação Da Monarchia Até Hoje Como Porém Já Não Encontrei O Mar Vagalhando De Baixo Do Rochedo E Como O Rochedo Visto De Longe Não Me Deu A Impressão Do Milagre Peguei A Descrer Do Milagre Por Causa Do Rochedo Deus Me Perdoe Bem Sei Que Era Muito Audaz A Minha Exigência De Querer Encontrar Tudo Como No Tempo De De Hora Do Prodigio Mas Assim Mesmo É Que Eu Queria Ter Encontrado Ainda As Coisas E Quer Me Bem Parecer Que Só Me Haveria Contentado Inteiramente Toda A Mise Ensine Do Milagre O Cavalo Empinado Sobre O Rochedo O Veado Descrevendo Na Queda Uma Larga Curva E O Mar Embaixo Espumoso E Vasto Tal qual como nas estampas Fui acima, ao sítio ou, em trem, para ver se podia reconstruir, deixem-me dizer assim, o meu ideal da Nazaré mais do seu caso milagroso O sítio ou é, fora do tempo do Sirius, de uma tristeza morta, de uma solidão sapalcral Que mau senso teve o diabo Compreendia-se que tivesse querido atrair defoas roupinho a um sítio ou deleitoso, infernalmente belo e convidativo Mas aquele lugar Aquele é solidão Ali não ia ninguém Vinte e três Ali ninguém cairia na tolice de se deixar atrair pelo diabo, de mais a mais disfarçado e enveado Ainda se fosse em mulher Eu conheço várias partidas do diabo, que mostram que ele não tem tão mau senso como isso O diabo é sempre artista nos logros que arma, tão bem armados que os próprios logrados costumam dizer, esta só pelo diabo Isto é, só armada por ele Desconfiado, parti logo do princípio de que fosse roupinho se não tinha deixado engodar tão tolamente pelo diabo, em aquele sítio ou, como a lenda dizia O rochedo, visto de cima como visto de baixo, continuou a não me dar a impressão do milagre Vi um signal na pedra, e um rapazito disse-me que era o vestigio de uma das patas do cavalo Confesso que me fizera maior impressão, muito maior, a cruz de pedra que Santo Antônio, também segundo a lenda, riscara com a unha na sede Lisboa, quando era menino do coro, e o diabo lhe apareceu feito mulher Sim, disse eu quando vi a cruz na sede Devia ser isso, para um santo que quisesse resistir Mas na Nazaré, espreitando para o rochedo por cima de um muro que me dava pelos ombres Nenhuma voz disse dentro em mim Vinte e quatro sim, é o signal da pata do cavalo Devia ser assim para um cavalo, que não quisesse carrir E a história do milagre galopava no meu espírito para o abaismo da incredulidade, como o cavalo de Defoas Roupinho, na lenda, para o abaismo do oceano Mas entrei na igreja, doirada de bela obra de Itália, vi a imagem de Nossa Senhora no trono, fixei por alguns momentos a sua rude escultura, e pareceu-me que bem podia ter sido tudo como a lenda contava Quando o homem está de joelhos, sente-se sempre menos propenso à duvida Quando voltei às caudas, disse a Júlio César Machado, que estava lá, olha que tu, com os teus livros, tiveste muita culpa em esta passeata que eu fiz hoje a Nazaré Não gostei E ele respondeu-me, aquilo é muito bom quando é pelo tempo dos Sirius e pelo tempo, dos dezoito Enos, que foi quando eu vi bem o Sirius 25 crônicas de viagem Terceira Alcobaça Quando eu escrevi a Porta do Paraíso, que tão boa fortuna alcançou, como prova o facto de estar hoje em terceira edição Foi na Vila de Alcobaça, à sombra do vetusto mosteiro cisterciense, que localizei o príncipe da novela, a qual depois se desdobra em Lisboa Clarinha era de ali, de Alcobaça, de cujos vergeles floridos eu falei sem os ter visto Foi em Alcobaça que lhe desabrochou no coração o primeiro amor, primeiro e único de toda a sua vida, o que já então era raro e hoje é raríssimo Eu não tinha visto os cultos pitorescos de Alcobaça, abandonos de fructas e éguas, de sambras e frescura Mas conhecia-os pela Alcobaça ilustrada de Frei Manuel dos Anjos e pela descrição 26 oral, muitas vezes repetida, sempre calorosamente De um rapaz que era de ali natural e estava desempenhando no porto o cargo de guarda-livros da companhia aviação, a entre paredes Há 15 anos eu conhecia pouco o pez, um bocado do minho, outro bocado do douro, e mais nada O sinério ou de que podia dispor era, pois, muito resumido, acanhado Depois de isso é que me pude dar o prazer de turiste, e hoje, com excepção do Algarve, conheço menos mal o pez A paisagem agreste do douro abundava já nos meus primeiros livros, de modo que, posto curasse por informações Foi por amor da variedade que eu desferivou para Alcobaça a fim de pendurar nos seus arvoredos a minha novela Como um ninho de tristezas brandas, que a minha imaginação, tímida andorinha, se propunha fabricar Quando se abre o livro, está-se em Alcobaça, assiste-se a um serão de clarinha, o tio a um lado, ao outro lado o primo revolvendo livros Não me demorei em pormenores de paisagem, descrevi-á em dois traços, de fugida, porque o que eu queria era achar um sítio ou de eleição Que fosse ameno e formoso, e cujo nome bastasse ser indicado para que se compreendesse que n esse meio geográfico não podiam gerar-se caracteres abominaveis Eu sempre detestei, o abominavel, então e agora vinte e sete rodaram a Enos, estive de passagem em outras localidades, bem menos agradáveis por certo E sempre me ficava no fundo da alma, como uma violeta antiga, perdida entre as páginas de um livro, o desejo saudoso Deixem-me dizer saudoso, de essa vila opulentamente fradesca, onde eu só mentalmente havia estado alguns dias, com clarinha, com seu tio e com seu primo Assistindo em espírito a esses doces serões de províncio Foi só agora que pude apagar a saudade de esse desejo Quando nas caudas o revelei ao meu velho amigo Carrilho, ele, que tinha estado poucos dias antes em Alcobaça Disse-me com a sua habitual energia, homem, amanhã, no comboio do meio-dia, partimos ambos para Alcobaça Mas lá perdemos nós uma tarde de éguas, e foi para tomar as éguas que eu vim às caudas Ele replicou, tomaremos as éguas de manhã, de tarde tomaremos Alcobaça À noite estaremos a jantar nas caudas, de regresso Um passeio que se faz por gosto, vale por um bom remédio Fomos Já tínhamos ido a Nazaré, o que quer dizer que já conheciamos a linha da Figueira até a 28 Estação do Velodo A surpresa, para mim, começava de aí por diante A plena civerdejante do Velodo, essa imensa campina plana como a palma da mão propriedade do Ezenar Manuel Iglesias era para mim o belo prologo da viagem ao Cobaça pela linha da Figueira O Velodo é realmente um sítio delicioso, vasto, lavado de um puro ar saudavelmente temperado com o oxigênio dos campos e o iodo do mar, que não fica longe Príncipe a arre o grande pinhal de leiria, uma guarda avançada de bastos pinheiros faz sentinela ao xiolé encarnado onde lhe zai dum fiscal da mata Ao longe, dominando a estrada da Nazaré, o morro de S. Bartolomeu, fantasiosamente recortado, com a sua ermidinha entalada entre rochedos, parece olhar desdenhosamente para a plena cia infinita que se lhe desenrola aos pés, timidamente, longamente Do Velodo para Alcobaça a diligências, a tostão por pessoa É preciso deixar passar o comboio para podermos atravessar a linha Esperam-se cinco minutos, o comboio parte, e a diligência do galinha parte logo depois do comboio A estrada é graciosa, alegre como um sorriso luminoso da natureza, feito de claridade e de verdura A breve trecho estamos na fervença, cujo nome provem vinte e nove das suas éguas sulfurosas, e onde um velho pórtico de propriedade nobre me enleiaria o olhar, se não tivesse de voltar-me logo para ver o edafício ou da fábrica de fiação e tecidos, estabelecida l em 1874 4. Sambras, frescura, água, afluxo uma estrada que mais parece uma avenida de recreio cortada através de uma floresta banhada por nascentes abandantes 5. Avista-se maiorga, avistam-se casais alvejantes, frescos e claros, brilhando na palpitação suave da verdura, levemente batida por uma pontinha de ar refrigerante 5. A água corre nos campos, em ondas de abundância, entornando diamantes ao saltar de pedra em pedra, como uma princesa louca, que vai estragando tesouros 6. E o arvoredo põe no solo branco e cru grandes manchas de sombra, que parecem ligar-se caprichosamente pelos seus contornos irregulares, fantásticos 6. Surge-nos à margem da estrada outra fabrica, de louça, dando-nos a conhecer que vamos entrando em um conselho vitalizado pela indústria, laborioso e rico 7. Depois as primeiras casas da povoação, brancas e baixas, enfileiram-se em linha, correndo a par da diligência, e um palácio, dominador e vasto, abre a luz sobre a estrada 8. Vejo, de relance, sobre um cunhal de muro o letreiro 30 que diz, Rua de Frei Fortunato 8. E penso em este nome 9. Enquanto a diligência roda, lembro-me que aquele a Rua Memorara Frei Fortunato de S. Boaventura, Alcobacense, Miguelista Acerrimo, Polígrafo Fecondo, Ótar da História Cronológica e Critica da Real Abadia de Alcobaça 10. Ideia e talvez não seja, mas aposto que será esse mesmo, o de S. Boaventura 10. A diligência entra em um triunfo de estrondo e poeira é igual a todos os outros triunfos no rocio de Alcobaça, e à nossa esquerda, como um lavaiatano de pedra, ferido pelo arpéu do vandalismo, o mosteiro avolta na sua vastidão enorme, 10. Fria e dura, remendado, propinado, cúspido na face e vetusta pela antiguidade e pelo progresso. 11. A igreja, encravada no mosteiro, exibe em uma confusão cháutica os seus numerosos estilos architetônicos, 12. Especiei de bricabra de todas as grandezas de um passado extinto, e por entre as pedras e as imagens que negrejam como carvões contrastam remendos de cartão branco, farrapos de pedra nova, fazendo lembrar uma capa de pedinte pendurada do alto das torres, e aberta ao sol. 12. Imaginem que visitando um dia a Feira da Ladra se recordarão subitamente de D. Afonso Henriquez ao ver um capacete de armadura posto sobre uma farda de soldado da Guarda Municipal. 31. Foi o que me aconteceu. D. Afonso Henriquez passou por ali, e plantou um mosteiro. 32. Mas veio depois a invasão de Miramolim, e derrubou-o após-se uma estaca à árvore partida, e a árvore renasceu. 33. Vieram ainda depois os caprite ou os realengos, os acrescentos anacrônicos, os terremotos, os raios, e D. Afonso Henriquez, se voltasse a este mundo, não conheceria a sua bela árvore de pedra, 34. Plantada em honra de Nossa Senhora, por memória do feito de Santarém. 35. Aberta a porta do templo, talhada em arcos ogivaes, as suas vastas três naves alongam-se em uma fria extensão silenciosa, e ao fundo a que pela amor, em semicírculo como todas as charolas das grandes bacílicas, 36. Esfuma-se em um como nevoeiro, que duvidosamente deixa entrever colunas e imagens. 36. À esquerda, uma porta abre sobre a chamada Casa dos Reis, que se nos patenteia com os seus altos azulejos oligóricos, o seu caldeirão bojudo de aljubarrota e as suas estátuas grotescas, de reis antigos, presididas por Afonso Henriquez, 37. Recebendo a coroa, curvado aos pés de S. Bernardo, essa montanha de santidade, como lhe chamou Frei Luís de Souza. 37. A ilharga de Afonso Henriquez, n. Uma prateleira, um pequeno busto, em gesso, de D. Pedro V., põe n. Essa galeria de antigas estátuas de reis, modeladas 32 ao natural, uma nota acre do contraste moderno, mostrando como os reis timido perdendo na grandeza da sua exibição. 38. Tudo o que em Alcobaça é moderno, é atroz, especialmente o vandalismo. 39. É verdade que os francises roubaram todas as alfaias valiosas do mosteiro, que abriram sacrilegamente os túmulos de D. Pedro e de D. Inês, para arrancar aos cadáveres as suas reicas vestes reais, 40. Mas, em nome da liberdade, os indígenas foram depois roubando, a exemplo dos francises, as relíquias e as pedras, indiferentemente, os santos e as cantarias. 40. A verdade é que os governos do fim do século não são menos vândalos do que os francises do príncipe o D. Ele, porque não tardará muito, talvez. 41. Que toda a bobada do templo, já fendida, desabe. 42. Aqueles dois túmulos que, entre outros, se encontram em uma que pela do cruzeiro, estão imensamente divulgados pela fotografia, pela gravura, pela poesia, 42. Mas hão de ser eternamente o assombro de quem visitar ao cobaça, porque tudo nlz é grandioso e sublime, 43. Desde o mais subtil pormenor dos arabescos até ao doce perfume de amor que parece essalar-se desses dois sarcófagos, 44. Como do calyx de dois lírios brancos sempre frescos, 43. Trinta e três crônicas de viagem quarta Os túmulos de Inês de Castro e de Pedro aqui temos pois deante de nós, como dois lírios brancos de mármore, os sarcófagos de que parece essalar-se, como um perfume fugitivo, a lenda medieval de essa grande catastrofe amorosa. Da história desses trágicos amores pouco se sabe ao certo, mas a lenda embala a nossa imaginação desde os primeiros hénos da infância, todos a conhecemos, e todos a acreditamos. Sabemos o que nos disse Camões, que copiou a tradição legada por Garcia de Rezende, servindo-se às vezes das mesmas frases. É, verdade, verdade, em este moribundo século de reconstruções históricas, nenhum documento que fizesse luz e que fizesse fé. 34. Veio a lume para esclarecer a tradição dos amores de Inês de Castro. Camilo Castelo Branco tem na sua pasta, recorridos e coleccionados, matírias importantes, que farão revelações de alto valor sobre esta nublosa questão histórica, mas, infelizmente, não pôde ainda dispôs, liga-os, com Global Zen e um livro, que deverá causar sensação quando aparecer. Todos temos caminhado até hoje ao capricho das incertezas da lenda, que ora faz de Inês de Castro um carácter pérfido, ora um carácter endílico, segundo a lenda é recolhida em esta ou em aquele aprovíncio. Nem a própria individualidade de Inês de Castro está fixada ainda historicamente, e os pormenores dos seus amores com o infante de Pedro, depois rei de Portugal, envolvem-se em uma espécie de via láctea romântica, de viu poético através do qual não foi possível ainda descortinar com segurança a verdade. Mas seja qual for a história desses pormenores, qualquer que venha a ser a liquidação definitiva de esse acontecimento histórico, o que não pode pôr-se em dúvida, deante dos dois sarcófagos de Alcobaça, é que houve em nesses amores todo um idilio de sublime poesia do coração, todo um drama vibrante de sentimento, poético e grandioso. 35 seria preciso que no ânimo duro de um tal homem como de Pedro e houvesse encantado e raivado todas as doçuras e todos os desesperos do amor para que ele fantasiasse a fábrica delicadíssima de esses dois túmulos tão semelhantes nos traços guerras da sua tonalidade artística, e tão irmãos na homogeneidade da expressão sentimental que a pedra conserva ainda através dos tempos. Foi ele que planeou a construção de esses dois sarcófagos, diz a tradição, e que para um guia lhes ordenou fosse removido desde Coimbra o cadáver de Inês, ficando o outro vazio, à espera que soasse a hora de o ir povoar na solidão eterna da morte. Assim devia ter sido, assim foi de certo. Diu-o a pedra dos sarcófagos mais eloquentemente do que as crônicas. Só o amor poderia ter inspirado a concepção de esses dois túmulos monumentais, só um fino amante, como se diz fora de Pedro, poderia ter mandado fabricar esses dois leitos de mármore para um noivado infinito, insaciavel. Houve no espírito de D. Pedro uma preocupação dominante, que ele fez camumpre render ao esculptor, que a posteridade visse bem n essa figura de mulher, lavrada a vulto sobre o sarcófago, uma rainha postuma, e um anjo torturado. A coroa, o manto, as armas reais de Portugal testemunham claramente 36 que jazali uma princesa em toda a pompa fúnebre da majestade real. Os anjos, ronflando as asas, de joelhos, e sustentando as almofadas de mármore sobre as quais a cabeça de Inês repousa, deixam camumpre render que essas duas crianças aladas estão l acarinhando uma irmã que passou pelo mundo sofrendo, e que partiu sorrindo. Aos pés de Inês, enroscado em uma indolência amortecida, um lebreu, cíbolo da lealdade, representa como que a firmeza de esse amor inconsolável, a quem estende ouve essa dedicação heróica, parecendo chorar em silencio, na tristeza de uma grande dor, como se fosse o próprio coração de D. Pedro. Nenhum outro cíbolo teria ali lugar mais próprio nem mais exacta representação. O que esse pensativo lebreu exprime não o poderia dizer nenhum poema, nenhum epitafio. É por isso que o cíbolo se repete no túmulo de D. Pedro, belamente esculturado, um grande cão de mármore vigia através da eternidade aos pés do rei amante, como para significar que o seu amor sobreviveria ao aniquilamento do coração, quando o cadáver do rei baixasse a descansarêne aquele seu último leito. A luz triste, coada através da verdura das árvores, que entra na quepela, põe uma nota de doce e delicada melancholia no ar silencioso, e em torno dos 37 e 2 sarcófagos alguns túmulos de reis e infórntes afiguram-se nos mesquinhos, e como que perdidos na irradiação absorvente de aquele poema de amor, feito de dois blocos de mármore, que o espaço separa, mas que o pensamento une. Depois da visita aos túmulos de Inês de Castro e D. Pedro, sente a gente que nenhuma outra comoção poderá brotar dentro das paredes do templo ou do mosteiro. A casa das relíquias, que aliás brilham pela sua ausência, o claustro, a farrapagem híbrida de remendos arquitectônicos que no é da fice ou se atropelam e baralham, a vastidão glacial dos pavimentos e das paredes, o latim barbaro dos epitavios, as largas fendas que por toda a parte ameaçam ruína iminente, todo esse espectáculo ao mesmo passo aparatoso e maltrapido de um monumento que se desconjunta, não consegue apagar no nosso espírito a impressão dolente que nos deixaram os dois túmulos de Inês de Castro e D. Pedro e que continua soluçando no nosso coração como o murmurio de uma fonte ou o ritmo de uma elegia. O que está em volta de nós é já uma coisa muito diferente, é a devastação do antigo pela invasão do moderno, é o mosteiro convertido em quartel, em tribunal, em escola, em habitação particular, é o vaso 38 de barro, aqui fendido, ali modernizado, mas todo ele profanado, que contém ainda dentro em si dois lírios brancos de mármore, que guardam nos seus quelaças rendilhados o aroma subtil de uma grande paixão antiga. Tirassem de alcobaça esses dois sarcófagos, e não valeria a pena lá ir. O que falta em esse colosso de pedra que se chama o convento de Mafra, para de algum modo o vitalizar na sua inutilidade monumental, para lhe dar uma pulsação, um toque de vida, uma centelha de espiritualidade, é um poema de amor como aquele que se perpétua sob as abobadas rotas do templo de Alcobaça, salvando-o do esquecimento. Nenhuma brisa refrigerante de sentimento, de poesia, de nobreza e matíria o passa por aquele aridez pesada de Mafra para suavizar o há um pouco. Tudo ali é frio como o coração de D. João vê, resistente como a sua voluptuosidade nunca farta, despendioso como a enormidade dos seus caprite ou os egoístas, pessoas. A alcobaça aconteceria a mesma coisa, porque o é da fice ou é no tom geral da sua arquitetura tão carregado e monótono como o de Mafra, se não tivesse a espiritualizar o ó esse romance cavaleiresco que se encerra nos dois túmulos da quepela de S. Vicente, e 39 que atravessa o nosso espírito como uma onda de Eter, elevando-se para as alturas. Do mais que eu vi em Alcobaça, na igreja e no mosteiro, não vale a pena falar. Há muita gente que se encanta vendo a cozinha, onde bois inteiros podiam ser assados, sem que os cozinheiros corressem o risco de acotovelar-se, e onde a água corria de numerosas torneiras caindo sobre belos tanques de marmor e nem uma abundância torrencial, diluviosa. Francamente, só de alongar os olhos pela cozinha de Alcobaça me senti enjoado, indigesto, como se estivesse a olhar para uma grande escudela de orelheira com feijão branco. Todas as materialidades fradescas do mosteiro passaram sem relevo pelo meu espírito, perdendo-se na vulgar noção de egoísmo e opulência que caracterizavam por toda a parte certas ordens monásticas. Saindo do mosteiro, onde o cheiro a bolor é acre e irritante, banhei os pulmões com delícia na frescura oxigenada que se essala do arvoredo dos antigos cultos, onde a água canta pagamente o velho poema mitológico da Mãe Terra, alma mater, fonte perene de abundância, rasgando eternamente o seio fecundo para alimentar os filhos epêmeros. Quarenta e uma hora depois, dentro da diligência do galinha, que rodava para a estação do Vé Lodo, vinha eu dizendo ao meu bom amigo Carrilho, mas que diabo de... Autoridade temos nós para queixarmo-nos do vandalismo dos franceses, se ainda somos mais vândalos do que elas. Quarenta e um crônicas de viagem veem óbidos a muitos hénos que eu conhecia de nomeada o Padre Antônio das Caldas. Ouvia dizer que, sem menosprezar os seus deveres sacerdotaês, era um homem de sociedade, amável e jovial, inteligente e insinuante. As senhoras que voltavam das Caldas da Rainha vinham contar agradabilíssimas impressões de esse homem estimadíssimo, cujo talento se repartia por múltiplices aptidões, Padre Antônio Orador Sagrado, Padre Antônio Valsista, Padre Antônio Cantor, Padre Antônio Poeta. Eu fui este ano para as Caldas com um grande quarenta e dois desejo de conhecer este bom Padre Pródeo, que se fazia estimar de toda a gente pelas variadas modalidades do seu talento. Quarenta e oito horas depois de eu ter chegado às Caldas da Rainha, um amigo meu, acompanhado por outro cavaleiro, ia abalbuciar algumas palavras de apresentação, quando esse outro cavaleiro, para mim desconhecido, o interrompeu dizendo, Nós somos amigos desde crianças, eu sou o Padre Antônio das Caldas. Teríamos nós dez para onze enos quando nos encontramos pela primeira vez, na Foz do Douro, em casa de Joaquim Correia de Oliveira, de S. Pedro do Sul lembrasse. Nunca mais me esqueceu a sua fisionomia. Vi-o uma vez em Lisboa, em S. Bento, e você acabava de sair justamente no momento em que eu o ia procurar. Dê cá os seus ossos. Encantado com a surpresa, dei-lhe os meus ossos, e a minha amizade. Uma hora depois, estávamos de pedra e cal para a vida e para a morte. Padre Antônio, com ser das Caldas, vive em Obdus, onde tem capelania. Sabendo isto, falei-lhe logo de Obdus e dos quadros da celebra de Ocefa de Ayala, que eu desejaria ver. Padre Antônio respondeu quarenta e três e sua arranja-se. Você vai almoçar comigo um dia de estes, e eu mostro-lhe Obdus de Fandem Comble. E como eu hesitasse, acrescentou, sim, é Zenar. Você vai almoçar comigo e eu dar-lhe Ei para almoçar a vaca e riso de Frei Bartolomeu dos Marters. Serve-lhe. Serve-me que apenas me mande servir a supradita vaca e o sobredito riso do sobredito arcebispo. Em essas condições, aceito. Está tratado. Padre Antônio quis dar-me para esse almoço um excelente companheiro, o meu velho amigo Pereira Carrilho, com quem em menos de quinze dias fiz uma larga série de passeios, a Nazaré, a Alcobaça, a Figueira, a Foz do Arelho e a Obdus. É, note-se, não perdemos um dia de éguas. Digo isto aqui para que o meu medico e também velho amigo, Dr. Ferrar Farol, não rale comigo na volta a Lisboa. Não, é Zé Nahr. Eu tomei sempre a minha água, eu tomei sempre o meu banho, e não perdi ocasião de passeiar para de algum modo coroar a obra terapêutica do Dr. Farol. Se fosse N outro tempo, ter-me ia custado ter que abandonar à noite o Clube das Caldas, onde a valsa era adorada com idolatria. Mas com 38 henos às costas o peso 44 de uma cruz, a valsa seria para mim um tour de força incomportável, um calyx de agonia. Nada de isso. Nas caldas da rainha não provei de esse calyx, nem do chá do clube. Não ingeri lá outros líquidos além da água da copa e do vinho das gaeiras. Quanto a sólidos, já não posso dizer outro tanto, pois que prestei, como devia, gastronômica homenagem às cavacas das caldas. É, ao comeu-as, reconheci que ainda vale muito, n este mundo, ter uma lenda. É que as cavacas das caldas timo mais lenda do que açúcar. Nós, os dois convidados para o almoço de Óbidos, recebemos da mão do Anarablil Sebastião da Copa o nosso copinho de água das caldas, e, entrando para um trem, partimos caminho de Óbidos. A manhã estava serena, como se dizia nos romances antigos. A neblina matinal levantava a voo do alto dos montes, como se fosse um bando de aves transparentes, de grandes asas abertas. E dos campos vinha esse cheiro sadio a ervas verdes e viçosas, que faz a delícia dos pulmões. A estrada é excelente, se bem que nem sempre plana. Óbidos fica muito elevada, dentro das ruínas do seu famoso castelo, a estrada sobe colhando como uma serpente. 45 avistava-se já a muralha do castelo, que era enorme, rota em muitos lanços, alguns dos quais escancaravam para o azul da manhã a sua e antigo ela de pedra. Horizontalmente, desenhavam-se, ao longe, os arcos do extenso aqueducto de Óbidos, através dos quais a luz passava como nenhuma vista de sinografia. E embaixo, à beira da estrada que íamos seguindo, cada vez se avizinhava mais de nós a igreja do Senhor da Pedra, denunciando logo na sua construção a mão da divosa de D. João V. E o nosso apetite, espicaçado pela água das caudas, ia cantando glória antecipada em honra do almoço de Padre Antônio. Não era assim, Carrilho. Entramos à velha porta do castelo, que conserva o seu feitio antigo. E logo o estrondo do trem atraiu as janelas dos predios, arrimados contra a muralha ou encravados em ela, caras curiosas, petrificadas de surpresa, justificada a surpresa n. Aquela solidão montanhosa, que raros turistas visitam, aquela hora, especialmente. O nosso trem parou um pouco ao acaso. E nós dissemos as caras das janelas e as caras das portas que íamos l. Sobrescriptados para o SNR. Padre Antônio 46 Então uma voz, caindo do alto de uma janela, disse, o SNR. Padre Antônio foi caçar perdizes para os senhores almoçarem. A minha consciência abradou mentalmente, maroto. O que ele nos tinha prometido era a vaca e riso de Frei Bartolomeu dos Marters, nunca as perdizes de Padre Antônio de Almeida. E o meu apetite, que tem bom ouvido, replicou do lado, deixa lá. Não há, para almoçar, como uma perdizinha fresca. O Padre sabe disto. Apeiamonos, e entramos na primeira igreja que se nos deparou aberta. Em Obdusá, principalmente, igrejas e ruínas. Além disto, há também belas perdizes, que Padre Antônio caça. Mas isso fica para logo. Ora em essa igreja havia muitos e grandes quadros. Cá estão elas, dissemos nós, os quadros da Diucefa. E eram. Estávamos, sem o saber, na igreja de Santa Maria Maior. Assuntos sacros, que foram os que mereceram a predilecção de Diucefa de Aila. As suas duas maneiras, antes e depois da viagem à Itália, estão 47 bem acentuadas em esses quadros. A segunda maneira, depois da viagem, acusa um sensível progresso pela imitação dos pintores italianos da Renascença. Pelo menos, pareceu-nos isto. Diucefa de Óbidos tem de certo defeitos como artista. Mas as cabeças das figuras dos seus quadros estão, por via de regra, excelentemente tratadas. Era uma hábil retratista, que sabia tocar as fisionomias com grande verdade e expressão. Aquele é hora, a luz não nos ajudava muito, a melhor hora, disse-nos depois Padre Antônio, seria o meio-dia. Ainda assim, estudamos os quadros durante longo tempo. Uma mulher que estava rezando, levantou-se para dizer-nos, quem sabe explicar tudo isto é o esenar. Padre Antônio, mas ele foi caçar perdizes para os hóspedes, que talvez sejam os senhores. Que sim, que eramos nós, e que as perdizes e Padre Antônio já iam tardando, todos. E aquele túmulo? De quem será aquele belo túmulo, de tão primorosos ornatos, que ele está metido na parede? A beata, que o esenar. Padre Antônio, quando viesse com as perdizes, explicaria tudo cabalmente. Quarenta e oito e então, em um recanto do templo, dentro de um caixãozinho de madeira, deposto sobre um banco, viu cada verde uma criança, os braços magrinhos encruzados, um lenço branco sobre o rosto, flores aos pés e no vestido. O cadáver do uma criança. Pois pode haver nada mais triste do que o espectáculo de uma criança morta. Que se morra cansado da vida, vá! Mas fazer palpitar três corações, os dos pais e o do filho, para ferir todos três de um só golpe, chegaria a ser cruel, se Deus não fosse infinitamente bom. Em isto sentimos passos, voltamos-nos. Era Padre Antônio que chegava, em fato de caçador, com dois cães que o farejavam. Que as perdizes já estavam a cozinhar-se, tenras e gordas. Era o melhor almoço que um caçador podia dar. Tinha prometido, confessava, a vaca e o riso do Frei Bartolomeu dos Marters. Da vaca tinha mandado fazer bifes. O riso trazia o L, nos Lobbos, e era patriarcal de hospitalidade sincera, como no Oriente. Mas as perdizes quiseram as ir caçar em aquele amanhã o seu amigo caçador Antônio de Almeida, para mandar-os ao padre, que esperava hóspedes para o almoço. Ele não tinha culpa de que o seu amigo caçador, apesar de lhe estar dentro da própria pele, se lembrasse de lhe fazer um presente de quarenta e nove perdizes para o almoço e como padre Antônio, que fora quem as recebera, tinha gente de fora para almoçar, pedia licença para mandar-os pôr na mesa com molho de violão. E que depois lambessem os beiços. Estava certo de isso. Padre Antônio explicou tudo, os quadros, o túmulo, a história de aquela e a igreja, tudo. E a mulher, que ela bem nos tinha dito que não havia para explicar óbidos inteira como o é cenar. Padre Antônio e padre Antônio, que ficasse com Deus, que nós íamos ao castelo. Fomos ao castelo, subimos à torre de menagem. Padre Antônio explicava todas as ruínas, a letra de todas as inscripções apagadas, a história de todas as pedras caídas. É, no alto da torre de menagem, estendendo o braço direito no ar, aquele lugar chama-se assim, aquele monte chama-se assado. Acolá era a quinta das flores, para regalo das ranhas. Aqui, em este mesmo sítio, esteve a senhora de Maria Pia de Sabóia. Eu vinha da caça também com o meu fato de caçador, ainda a pensar nas perdizes. E chamaram-me cá de cima, era o Pindela. Que sua majestade queria falar-me. Tudo menos cinquenta e isso, estou em fato do caçador. Que assim mesmo havia de ser. E foi. Olhe lá, vê aquele azul, além. É a lagoa. Você já foi à Foz do Arelho. Pois eu vou amanhã para lá. Morro por aquilo, gosto de estar só na Foz. Faço-me pescador, e gosto. Nem já me lembro das caudas. A Foz é melhor, porque eu na Foz sou selvagem, vivo na natureza. Ora, com a breca. As perdizes já devem estar prontas. Vamos lá almoçar. Oh, Pimentel, tome cuidado, veja que não caia. A rainha subiu e desceu intrepidamente, não caiu. Com molho de violão as perdizes não devem estar, mas vão sendo horas. Até já os cães querem almoçar. Padre Antônio vive na única hospedaria que há em Obidos, e foi a que nos ofereceu, não o prometido almoço de Frei Bartolomeu dos Marters, mas um banquete de lúculo. A cada prato que ia chegando, eu e Carrilho protestávamos. O medico da vila, que também estava à mesa, ria-se. Padre Antônio procurava atabafar os nossos protestos falando insistentemente de coisas de Obidos, na misericórdia, aonde logo havemos de ir, também a quadros da Giusefa. Que o Malhão, o grande pregador, era dele. Na família Malhão havia, além do pregador, outro homem de letras 51 e levantou-se, foi buscar um livro, Vida e Feitos de Francisco Manuel Gomes da Silveira Malhão, Lisboa, 1794. Serviam-nos em esse momento magníficos línguados fritos. Se eu sabia a lenda romântica da capelinha da porta de Nossa Senhora da Graça, história de uns amores infelizes, serviam-nos Vitela de fricassé, que no dia seguinte tinha que pregar nas caudas. E o medico, você também vai cantar amanhã a matiné promovida pela Marquesa de Monfalim. É verdade, também vou cantar. Mas de tarde metumina foz, no seio da natureza, como um selvagem primitivo. Chegamos às duas horas da tarde às caudas. Por que se demoraram tanto? O que estiveram os SNRS a fazer tanto tempo em óbidos? 52-53 Crônicas de viagem sexta uma festa de charidade organizar assim nas caudas da rainha uma festa de charidade no salão da convalescença em benefício da Associação Promotora do Ensino dos Cegos Luiz Gama este indiabrado rapaz que toda Lisboa conhece e estima rapaz que parece um velho quando joga o visto posto andasse muito azoinado com os calistos que lhe rodeiavam a mesa do jogo fosse em plena alameda nas horas de calma ou sob o seu de vidro nos intervalos da valsa que ele raras vezes perdia não pôde resistir ao convite que lhe fizeram algumas senhoras para tomar parte na matinê comprometeu-se e comprometeu-me pedindo-me com instância que lhe escrevesse uns versos com centâneos cinquenta e quatro ao seu díneo alegre para dizer no salão da convalescença eu não chegava então para os largos passeios que todas as semanas fazia com o meu amigo carrilho Luiz Gama insistia porém e não tive outro remédio se não procurar um assunto entre um copo de água das caudas e a partida de um comboio não estava Luiz Gama sendo segundo ele mesmo caramunhava uma víctima dos calistos toda a gente o sabia pois bem lembrei-me de proporcionar a víctima uma excelente ocasião para vingar-se publicamente dos seus algozes e mandei-lhe isto que ele teve a paciência de decorar e dizer os calistos se usa que usa é de fé até até supõe muita gente que Adão e Eva tiveram nenhum joguinho que fizeram por calistu uma serpente Eva perdeu quanto tinha o próprio Adão foi no prego por a caixa do rapé só os não vê quem for cego se usar que usar é de fé 55 aos de vários feitos 1 galinha nunca farta cobrindo com a asa o filho vai vendo carta por carta como a comer grãos de milho 1 outro a penca intromete entre as cartas e o sujeito como se fosse um petis que a gente tivesse ao peito sendo a ama de um nariz até se diz que um parceiro do Mironi a penca azul no seu de vidro domingo porque em boa fé pensou que era o seu que tinha pingo já encontrei um calisto gordo obeso uma baleia que me poso barriga su façam vocês se as ideia em peso sobre este braço o general é medonho não há calisto peie entre os maus que tenho visto vejam lá é meu calisto desde que ele era major 56 no grêmio um desconhecido foi se sentar a meu lado perdi a trena e o leime apanhei logo um cheleme e outro de aí abocado perguntei-lhe em seu juízo qual animal é maior hesitou dê dê aí a um instante disse que era o elefante pois então faça favor de ouvir isto que lhe digo repliquei de mim já fora ameaçador fulminante olhe é zenar elefante não posso mais vá se embora em sendo calvo calisto tremo logo só de véu ó é tão calisto o diabo que até do próprio cabelo por caliste se deu cabo há outros que têm madeixas como cachos de banana e que escolhem sobre a gente algum óleo impertinente ou água circassiana 57 também usa femininos que põem o pé na cadeira mostrando a botina eu acho que sendo de esta maneira só em calistão por baixo mas a peia das calistas não me lembra agora isto a coisa não vai ao fim pois se um senhor que é calisto está de além a olhar pra mim caiu em boa Luiz gama no dia seguinte os calistos resolveram vingar-se dele por sua vez apanhou uma grande sova ao vist 58 59 crônicas de viagem 7 figueira da foz desde s martinho do porto até a marinha grande a linha férrea da figueira é a mesma que fazia antigamente o serviço especial entre a fabrica da marinha grande e o porto de s martinho o pinhal abunda no trajeto de esta linha logo que se passa a estação de velodo o famoso pinhal de leiria filho querido de o rei de dinis em toda esta região que vamos atravessando houve outrora porém um senhor ainda mais poderoso do que de dinis era o mar alfeizerão que deixamos há muito terra dentro fora até o século 16 um belo porto de mar que podia abrigar mais de 80 embarcações de dinis que tinha em monte real a sua habitação 60 predilecta quis fazer na vila de paredes um porto de mar sobre as ruínas de paredes assenta a écteo ao pederneira fez-se efetivamente o porto porque como diz o provérbio é o rei dinis fez quanto cois mas grandes oluviões de areia foram obstruindo o porto de dinis pretendeu pôr um obstáculo a essas enormes oluviões mandando semear o pinhal de leiria e adoptando outras pravidências conducentes ao mesmo fim uma de essas pravidências consistiu em ordenar aos foreiros da casa da Nazaré que lançassem contra o mar um certo número de carradas de areia que o vento fosse acumulando no largo da igreja e nas ruas do sítio da povoação de paredes que devia ser importante graças ao movimento do seu porto existe apenas a pederneira o mar sprayon se pôs por toda esta região que vamos atravessando até que as oluviões de areia lhe disputaram o domínio e hoje a locomotiva assobia o himno do progresso através do pinhal de dediniz deixando ao largo o mar que perdemos de vista para só tornar a enxerga o nas proximidades da figueira da foz A estação que se segue a da marinha grande é a de leiria 61 no alto do monte escarpado o castelo de leiria com a sua torre de menagem menos mal conservada desenha-se no azul em moveu e sereno há muitos hénos que eu não tinha visto este vetusto castelo que me deixara uma impressão desagradável quando então passei em leiria caminho da batalha nas ruas de leiria o castelo esmagando-me com o peso dos seus muros e da sua torre parecia seguir-me por toda a parte como um fardo que me dobrava os ombres era asfixiante visto da cidade aquele castelo mas visto de longe como agora afigurou-se me um dos mais bonitos castelos que sobrevivem ainda gostei de ver o altivo na sua decadência majestoso ainda na sua inutilidade esperando impassível a hora em que a tempestade derrubiu seus muros com um feixe de raios passados passado o apeadeiro dos milagres é monte leal o sítio ou predilecto de de dinis a primeira estação que se encontra apesar da ardência de esse dia extremamente calmoso apesar de ser obressiva a temperatura abafa de suar passou pelo meu espírito um ralômpugo de história pétrea vi de relance de dinis trovador aventuroso rei galante envolvido nas suas proezas tunantescas de leiria frequentando de noite enamorado de uma camponesa a aldeia de amor 62 é o rei dinis fez quanto coís até no amor graças ao septro graças ao plectro rei trovador depois quis me parecer tolice de marca maior estar a remexer no rescaldo da história amorosa de de dinis em dia de tão intensa calma fechei de súbito o livro da memória forcejei por lembrar-me de que eu tinha escolhido aquele dia precisamente para não pensar em nada que me desse cuidado e pus-me a olhar para a paisagem que ia aparecendo e fugindo como no fundo de um caleidoscopo a ameira que é o ponto de bifurcação do ramal de alfarelos possui como se sabe uma nascente de éguas medicinaes que está sendo explorada com bons créditos arre encostadas a grade da estação vimos as primeiras camponesas do vale do mondego com o seu trajo característico belo aos exemplares de opulência plástica e saudamos n essas três camponesas sadias e robustas a mulher do norte e as três camponesas ouvindo ou não ouvindo as nossas saudações entusiásticas comiam maçãs rilhando as sessenta e três um pouco suinamente ó prosa da realidade terrível prosa não se pode já ser um pouco artista nem mesmo em viagem o vale do mondego principiou a desenrolar-se deante dos nossos olhos com os seus esteiros a sua linha recta coberta de verdura e cintilante de água entre a ameira e a figueira medeiam apenas dois apeadeiros o de lores e o de santo aleixo as primeiras casas da figueira não tardarão a aparecer nos como guarda avançada de essa bonita cidade maritima já então tão concorrida de banhistas na estação da figueira entramos no americano porque o meu amigo carrilho propôs e eu aprovei que fóssemos antes de jantar a buarcos o americano desliza ao longo da praia desliza desliza é um modo de dizer porque justamente quando passávamos em frente do bairro novo o americano emperrou pela primeira vez saltou fora das calhas um muar caiu estatelado quando isto aconteceu pela segunda vez no meio das pragas de vários espanhóis que enchiam o carro o meu amigo carrilho propôs que fizéssemos a pé o passeio de buarcos e assim mesmo é que foi largamos a andar por ele fora intrepidamente buarcos é uma espécie de retiro de banhistas 64 pacatos que fogem do bulicil da figueira bom ar bom mar mas pouca gente pacato demais coiça e ao mesmo tempo que chegávamos a buarcos tendo feito o caminho a pé chegava o americano com os muars escalavrados das sucessivas quedas que tinham dado o kendactar perguntou nos se queríamos ir ver a mina do cabo mondego ou se fazíamos tensão de ir ver a fabrica dissemos lhe que fazíamos apenas tensão de ir jantar a figueira então o kendactar disse nos que visto termos ido a pé tendo pago os nossos loggers queria de algum modo indemnizar nos fazendo nos transportar imediatamente a figueira pasmamos de aquilo de aquele original americano tão caprichoso no seu serviço irregular o carro partiu e foi se enchendo pelo caminho só então reconhecemos que tínhamos feito um grande passeio a pé coeças sem dar por isso anoitece-a o céu e o mar estavam sareinos um vaporzinho rebocava um navio porque a barra da figueira apesar dos melhoramentos que se lhe tem feito é simplesmente detestável no alto o bairro novo alvejava com as suas construções recentes elegantes e ao trote dos muars entramos de novo na figueira parando era frente do hotel universal esperamos a janela do hotel que nos servissem 65 o jantar e pudemos surpreender de a fisionomia um pouco híbrida mas pitoresca da figueira o mar batia contra a muralha o navio entrava rebocado uns pescadores passavam altercando e dois homens de chapéu alto e sobre casaca passeiavão conversando bastava efetivamente isto para caracterizar a figueira com todo o seu ar pretencioso de cidade e o seu aspecto de praia de banhos sendo que os da terra andam de chapéu alto no grave exercício das suas funcções judiciais administrativas comerciais e os de fora os banhistas em plena praia esse bem fato de flanela branca e chapéu de coco no hotel universal jantaram apenas conosco a mesa mais dois hóspedes ambos brasileiros que estiraram desde a sopa até o café uma conversa merencoria como elas que ambos estavam doentes um dos dois o mais sorumbático de ambos falou da morte assunto divertidíssimo disse disse disse-nos que todas as noites a bordo do paquete quando se fazia silencio a ideia da morte passando pelo seu espírito o atormentava eu perguntei ao meu amigo carrilho o que tínhamos nós com aquilo concordamos em que não tínhamos nada absolutamente nada com os pavores fantásticos do brasileiro 66 levantamos da mesa vimos um predio iluminado ouvimos música perguntamos ao criado que predio era aquele é o teatro do príncipe de carlos e a hoje espectáculo muito bem iríamos dar um passeio pela cidade e cairíamos depois no teatro todo o aspecto camartial da cidade estava então em evidência as lojas iluminadas belas lojas devendo citar-se uma ourivesaria que fazia lembrar um estabelecimento do chiado na praça nova a calônia balnear composta principalmente de espanhóis espanejava cigarro a mente e em torno da praça as lojas de negocio havendo as portas grupos de homens uns a pé outros sentados denunciavam o movimento camarche ou da cidade na praça nova encontramos o deputado pereira dos santos e o visconde de miranda do corvo que tiveram a amabilidade de nos ir mostrar os magníficos clubs da figueira e de nos acompanhar ao teatro no teatro havia pouca gente um prestidigitador cujo nome me esqueceu fazia umas sortes sediças com pouca limpeza mas o teatro fora para nós um salvaterio porque nos permitiu esperarmos a repela hora da partida do comboio meia noite e 20 67 e em um dos intervalos entre muitos episódios da crônica balnear da figueira ouvi contar um que me divertiu hilariantemente e que no capítulo seguinte tentarei reproduzir a meia noite quando saímos do teatro havia ainda luz nos clubs e nos cafés as janelas das roletas e das batotas brilhavam com o clarão interior dos candeeiros de petróleo porque a cidade da figueira só agora vai ser iluminada a gás despedindo nos dos nossos amigos visconde de miranda do corvo e pereira dos santos dirigimos nos para a estação do caminho de ferro através de uma escuridade profunda sem saber onde punhamos os pés tropeçando a cada passo que relis economia a da companhia que fazendo um comboio depois da meia noite não manda iluminar o caminho da estação às três horas e quarenta e seis minutos da manhã chegávamos às caudas da rainha frescos apesar da caminhada a buarcos da estopada fúnebre do brasileiro de duas horas de prestidigitação no teatro do prinos apd carlos e dos trambolhões que demos em caminho da estação sem vermos um palmo adiante do nariz 68 68 69 crônicas de viagem oitava uma víctima da dança durante oito hênos consecutivos a de serafina barros da meia aliada foi com o marido tomar banhos do mar em espinho aquilo era já sabido no dia 15 de agosto partiam a 15 de outubro recolhiam a meia aliada de serafina pensava durante o resto do ano n esse gode ou balnear esperava ó com uma certa ansiedade porque a meia aliada era a respeito de salsifres uma terra morta e de serafina tinha pela dança uma paixão feroz agora que já orçava pelos 42 hênos era preciso que de serafina fosse procurar a dança aonde quer que a houvesse visto que espontanearmente 70 a dança já não vinha procurá-lo a ela é para encontrar parceiro na assembleia de espinho tornava-se ainda assim indispensável usar de uma tal ou qual diplomacia fazer com que o Barros dissesse aos sujeitos por ele apresentados à mulher que ela gostava muito de dançar forçando às vezes a situação a ponto de dizer como prova do agrado com que recebeste a apresentação de este cavaleiro dives dançar a primeira quadrilha com sua ex o cavaleiro fulminado por esta perfidia amável inclinava a cabeça ao sacrifício oferecia o braço de ser a ser fina e ia dançar com ela o Barros ficava contentíssimo com o bom resultado da sua diplomacia porque não podia aturar a mulher quando ela não conseguia dançar se o cavaleiro respondia que já estava comprometido como então se dizia para as três primeiras quadrilhas se nenhum pequeno de treze heno os havia convidado de ser a fina para dançar o Barros tendo lido um jornal ou dado uma volta pela sala da roleta vinha espreitar da porta a mulher dizendo com os seus botões está como uma bicha e estava em casa ele o pagaria ouvindo a sarras inarene uma cegarrega de lamorias acusando-o de não ter a consideração social de que dispunha o lemos 71 de formosélia e o barradas de esmoriz cujas mulheres não sendo mais novas nem mais bonitas do que ela estavam sempre no meio da casa o barro desculpava-se que o lemos era um trunfo político por terem Lisboa um gênero que fora ministro três vezes e que se lhe dançavam com a mulher era para fazer a boca doce a ele e a ela por causa do gênero quanto a mulher do barradas bem sabes tu fininha o motivo porque ela dança sempre a custa da reputação do marido de serafina não se dava por convencida influencia política também o barros tinha na mealhada que se lembrasse ele das cartas que o bispo de Wiesel lhe escrevia sempre que havia eleições tratando-o mano a mano quando lhe pedia votos meu barros lá meu barros cá fosse o barros mais esperto e soubesse explorar em proveito da mulher a sua importância política mas era um asno o é zénar de antônio ia todos os zénos tomar banhos para espinho sempre que o barros chegava o é zénar de antônio ia o visitar de varapau na mão hora de cecilio barros que só lhe tornaria a dar os votos se lhe arranjasse par para a mulher dançar na assembleia e o sénar de antônio faria com que todo o partido reformista que estivesse em espinho fosse dançar com ela ó mulher replicava o barros isso pode lá setenta e dois fazer-se isso ela coisa que se faça tu não sabes o que estás a dizer sei muito bem o que digo sempre soube isto de eleições é um negocio para aqueles que não são tolos como tu tanto faz pedir uma comenda como uma quadrilha acaso será maior vergonha pedir para arranjar um par do que um emprego só ele um pedaço de asno dava os seus votos de graça nem comendador era ainda o barros procurava acalmar o a que o é zenar de antônio não era homem a quem se pedisse encomendas ria-se de isso mas serafina não se calava nunca por falta de argumentos a o esenar de antônio ria-se de isso mas ele próprio quisera ser bispo que era uma espécie de comendador da igreja ou mais ainda em estas discussões domésticas sobre a eterna questão da dança era sempre serafina que ficava vitoriosa o Barros reconhecia nela superioridade de raciocínio força de lógica cada pessoa pensava ele tem pelo menos um defeito ora as mulheres quando são espertas ainda que tenham o seu defeito sabem sempre desculpa o o homem tem a força do pulso a mulher tem a força do argumento o homem pode bater na mulher mas acaba por ser batido por ela logicamente 73 e o defeito da fininha o seu gosto pela dança não era de aqueles defeitos que comprometem a honra dos meridos a mulher do barradas de esmoriz essa sim servia a cidadança para chegar a certos fins ilegítimos mas a fininha gostava da dança pela dança sem segundas vistas e a fininha a respeito da mulher do barradas dizia-lhe muitas vezes o que eu vejo é que as que se portam pé e não ficam nunca sentadas por isso mesmo responde ao barros por isso mesmo então na sociedade todas as distincções devem ser para quem menos as merece que premio destinam então os homens as mulheres honestas o barros embuchava lá está o raio da lógica pensava ele sim que visse que reparasse continuava ser afina ao passo que ela passava noites inteiras sem dançar tendo a consciência de ser uma esposa virtuosa abarradas andava sempre em uma roda viva e a filha do Saraiva de mogufores que fugira com um quintanista de direito para o busaco e estivera lá dois dias com ele não chegava para as encomendas na assembleia de espinho ele Barros bem sabia que a sua fina quando casou tanto podia ir para o setenta e quatro o seu como para o leito conjugal porque não se podia ser mais donzela e depois que casou nunca ninguém se atrevera com ela nem mesmo o escrivão de fazenda que era baboso por mulheres e isto era exato a honra desde serafina tinha duas muralhas que a defendiam a virtude e a fealdade trigueira ossuda com as sobrancelhas espessas e um buço de adolescente fazia lembrar uma cigana como as ciganas gostava das cores vivas tapageuses dançando saracoteava os quadris rebolea-se peneirando sobre o pavimento uns passinhos curtos miúdos e travados as outras reão-se dê aquélia quarentona amulatada toda perlique teta que na dança tirava a vez as meninas solteiras o próprio Barros algumas vezes ouvia estes remoques e em casa timidamente com um grande medo da serafina e da lógica dizia LHO ela replicava deixa-as rir é inveja muitas vezes me disse o papá que eu se não fosse tão alta era tal e qual a zénar de carlota joaquina salvo seja acudia o Barros nas feições homem de Deus e no meio da casa não me troco por nenhuma de essas lambes goias de 20 enos que não foram ainda capazes de aprender as marcas dos lanceiros mas um ano em espinho fez-se uma terrível 75 conspiração contra de serafina meninas e meninos de 20 enos combinaram entre si empregar esforços para que a cigana da mealhada não tornasse a dançar um rapaz do porto a quem ela disse uma vez sempre mostra que é tripeiro foi o chefe da conspiração a coisa chegou a ponto de que n uma noite de menor concorrência n uma quadrilha francesa dançaram com perna de pau indo o par marcante fazer coté tendo serafina ficado sentada e estando disponível um caloiro de coimbra serafina jurou aos seus deuses não voltar mais a espinho e no ano seguinte o barros levou a figueira da foz mas na figueira havia grande número de espanholas e de portuguesas novas que dançavam sempre serafina estava fula e um dia fez com que o marido se entendisse com um dos directors do clube o perez de leiria vez disse lhe o barros na sua qualidade do director deve zelar igualmente os direitos de todos os socios ora a verdade é que minha mulher que gosta de dançar não tem dançado nunca ao passo que outras senhoras que pagaram cota igual andam em um sarilho continuo peço em nome da justiça pra vidernos e as aves 76 o perez era reformista sabia que o barros pesava na eleição da mealhada não o quis desgostar que sim que ele não dançava mas que havia de falar aos rapazes e de os apresentar a senar de serafina mas o perez nada pôde conseguir dos rapazes que não que lá esse sacrifício não faziam elas que a de serafina era um monstro indançável muito entalado o perez já estava resolvido a perpetrar reumaticamente uma quadrilha quando passou na figueira um destacamento cujo capitão fora antigo com discípulo do perez o capitão lampreia de botas empoeiradas e barretina no braço disse ao perez que ia reinar um bocado porque tinha bebido bem ao jantar que o apresentasse a uma dama o perez teve um pensamento magia velico impingir lhe de serafina estava se já organizando uma quadrilha de pé alguns pares esperavam um amador de salsifres justino soares por vocação andarilhava combinando vis a vis o perez pois ando o braço direito sobre os ombres do capitão lampreia avançou na sala e aproximando-se de serafina solicitou para o seu velho amigo e com discípulo a honra de uma quadrilha o capitão lampreia recuou instintivamente mas setenta e sete o perez ao ouvido dizia-lhe com um sorriso de malícia o que um militar português não recua nunca serafina aceitará com muito gosto que sim que tinha muita honra o perez disse ao capitão lampreia que lhe ia arranjar vis a vis mas eneisto ouviu-se tocar uma corneta e o capitão lampreia voltando-se rapidamente para descer a fina hora esta exclamou chama-me o dever já não tenho tempo de dançar que contrariedade mas a volta minha senhora terei a honra e o prazer de dançar com vez fora providencial aquela corneta tocando a recolher e de serafina durante quinze dias perguntava com um sorriso de agradecimento ao Pérez de Leiria quando volta o seu amigo capitão setenta e oito setenta e nove crônicas de viagem nona ericeira n esta bela ericeira a beira mar plantada faltam principalmente duas coisas além de outras muitas não há flores nem passeios um namorado se tem imaginação batênica não encontrará facilmente para oferecer a sua dama nada melhor do que uma perninha de manjarico como dizem os saloios quanto aos passeios são pouquíssimos a estrada de sintra incompleta a dimáfra que a saída da ericeira é muito ingreme restam s sebastião e as furnas que são o pão nosso de cada dia pela simples razão de não haver por onde variar acontece que sendo poucos os passeios toda a gente se encontra marchando sobre o mesmo terreno como se estivesse fazendo sentinela por isso a cada momento esbarramos com os 80 mesmos adultos e com as mesmas crianças sempre muitas crianças principalmente este ano tenho é certo uma natural afeição pelas crianças mas não posso deixar de dizer que elas chegam às vezes quando são tão numerosas como aqui a embaraçar a marcha governativa das praias as crianças são sempre oposição sofismam e conspiram havia outrora uma arma para vencer as a dictadura paterna mas as dictaduras são sempre violentas ainda mesmo quando exercidas paternalmente de modo que graças à brandura dos nossos costumes como se dizem S. Bento se as crianças de agora tem mão o governo cede sem querer sair da constituição e a oposição triunfa sem que a carta seja desacatada mais uma vez ora a civilização tem evolucionado profundamente a maneira de pensar das crianças Kuei Sais se pode afirmar que já não há crianças pois que essas pequeninas criaturas que eu por arre vejo a toda hora em tão grande número são antes esciritos adultos que povoam os corpos de verdadeiros cidadãos de Liliput na minha infância havia ainda crianças moralmente falando e eu também o fui até os 12 anos divertia-se a gente em casa 81 fazendo teatros e igrejas eu fui hectare sacristão em minha casa ou antes eu só no meu teatro valia por uma companhia inteira desde o empresário até o contra regra e na minha igreja cheguei às vezes a ser uma colegiada inteira incluindo o dom prior muitas pessoas da família imaginaram que eu teria vocação eclesiástica tal era o meu entusiasmo pelos affichos davinos e pela vida de sacristia completa ilusão aquilo não era de mim era do tempo todas as crianças foram então assim quando uma vez por outra nos era concedido ir passar o serão em uma casa amiga o que nós fazíamos as crianças de esse tempo era entre termos nos em adivinhações e joguinhos de prendas a um canto do salão ou em qualquer outra sala onde os adultos não estavam as pessoas crescidas como nós lhes chamávamos dançavam jogavam o visto o voltarete ou conversavam simplesmente os homens falavam de política falava-se muito em aquele tempo do marechal saudanha o reiro da regeneração príncipe ava falar-se de fontes pereira de melo o ministro novo o ministro já nota as senhoras falavam de criadas e modas como agora como sempre 82 não foram os adultos que mudaram moralmente porque o tema de suas conversações continua a ser o mesmo para os homens a política para as senhoras as modas e as criadas quem mudou foram as crianças lembrou-me muito bem de algumas adivinhações que então nos entretinham pela maior parte difícil mas exemplo serra na cabeça folcinha no rabo adivinha tolo que é galo e esta igualmente difícil uma velhinha muito encorrilhadinha encostadinha a uma tranquilha passa asno passa é adivinha o que isto é e ainda outras mais todas do mesmo da e que grande surriada quando qualquer de nós pesar as palavras da adivinhação mas atendendo oitenta e três apenas ao seu conjunto bem merecia os epitetos de tolo e asno não atinando com o conceito do enigma então os pais e as mães interrompendo a sua conversação recomendavam menos barulho e os pequenos obedeciam porque em aquele tempo não eram ainda oposição como agora apesar da revolução ter derrubado os cabrais o red amen paterno pautava-se ainda pela tradição cabralina que era por sua vez uma revivescência do red ameno miguelista o pau decidia todas as questões em última instância era a suprema razão perante o pau o pau que era palmatoria ou bengala o que para o efeito valia o mesmo as crianças cediam os pais triunfavam os pequenos de hoje em dia já se não divertem do mesmo modo mas em desproporção com a sua altura divertem-se um pouco a grande são os adultos que lhes fornecem pretexto para divertir-se mas são as crianças que realmente se divertem lembra-me a este respeito uma anecdota autêntica na ericeira há dois cemitérios um que está cheio e por isso condemnado o outro de construção recente como seja preciso pagar a despesa feita com o 84 novo cemitério a contribuição por o que o augmentou este ano há dias uma mulher indo pagar a sua contribuição queixou-se achou que era muito pesada explicaram-lhe o caso que era preciso pagar a construção do cemitério e vai ela respondeu uns são que pagam e os outros que gozam autêntico repito pode aplicar-se esta anecdota as crianças da calônia balnear da ericeira quem paga para se divertir são os adultos mas são realmente as crianças que se divertem no clube os primeiros a tirar par e a colocarem-se no meio da casa são os pequenos mas como os pequenos sejam muitos a direcção do clube viu-se forçada a recorrer a uma medida severa e mandou afixar na porta do salão o seguinte aviso as crianças que concorrerem às suirés do clube apenas poderão dançar na sala de entrada a fim de não prejudicarem a boa ordem das danças no salão os pequenos leram o aviso e não gostaram ouve amus piadas protestos a direcção severa como catão o sensor manteve a sua resolução tudo foi pelo melhor durante duas ou três noites mas as oitenta e cinco crianças lá tinham a sua fisgada sem que se soubesse o que na sua qualidade de oposição haviam resolvido aconteceu que um valsista foi escolher para parceira de valsa uma menina de treze ou quatorze enos os os pequenos reunidos em grupo cochicharam entre si conspiravam não havia duvida mas qual seria o seu plano misterio pouco depois toca-se uma quadrilha e os chefes da oposição conseguem que algumas senhoras vão dançar com elas então os supracitados chefes argumentam do seguinte modo revolucionaria e logicamente se um sushi ou do clube pode dançar com uma pequena uma sútia do mesmo clube pode dançar com um pequeno o direito e a cota são ego é esperante os sexos a quadrilha dançou-se os pequenos dançarão e a revolta triunfou foi uma espécie de janeirinha de revolução pacifica feita sem sangue apenas com as portas fechadas os directors de sala pensaram gravemente na sua embaraçosa situação 86 entregar o poder mas segundo a lógica das indicações constitucionais deveriam entregar aos vencedores teríamos pois um ministerio quero dizer uma direcção de crianças fugir a vergonha que os cobria mas os directors precisavam tomar banhos de mar e não tinham ainda a sua conta ficar permanecer sim talvez houve quem lembrasse que governar era transigir para ganhar tempo transigiu-se um dos directors tomou para si o papel de duque de ávila fiquemos e conversaremos depois entretanto a revolta vitoriosa campeava em pleno salão passavam rapidamente nas voltas da valsa por deante dos dois arcos da porta meninas de dez enos bailando com meninos de doze e os pares adultos passaram a serene essa noite verdadeiros pares de galão branco tendo apenas as honras de valsistas porque na realidade não puderam dançar o boato da vitória dos pequenos correu rapidamente por todas as casas crianças de dois enos fizeram perrice choramigaram gritaram que as levassem ao clube para valsar pelo amor de deus suplicavam os directors 87 que não venham mais creânscas isto é uma inundação de pequenos a sala da entrada do clube que havia sido destinada às crianças estava deserta e os revoltosos embriagados com a vitória continuavam a valsar no salão a direcção como todos os vencidos azoinava queria dar uma satisfação pública à sociedade e a si mesma exercer represálias para com as crianças seria uma cobardia revoltante em todo caso a sombra dos pequenos já os grandes começavam a rir-se era preciso uma ideia salvadora uma saída qualquer o pianista sempre por ordem dos pequenos principiava a tocar uma quadrilha então por uma de estas lembranças que passam rapidamente pelo espírito iluminando como os meteoros resolveu se organizar uma quadrilha só composta dos pais que foram dançar na sala de entrada ao mesmo tempo que os filhos dançavam no salão que era destinado aos pais esta inversão do papéis produziu geral hilaridade salvará-se a situação com um epigrama que é o único desforço possível nas situações perdidas mas os heróisinhos vencedores tomaram gosto a essa espécie de junta revolucionaria que haviam constituído e não contentes com a posse do salão principiaram oitenta e oito a inventar divertimentos por sua conta e risco imaginaram uma toirada platônica isto é uma toirada sem toiros mas em tudo mais a carácter munteras jalecas capas bandarilhas tudo segundo o rigor tauromástico mas quanto aos toiros esses por intervenção de pessoas prando foram substituídos por alguns garotos da beira mar que se constituíram em curro para ir ganhar cem réis por cabeça eu encontrei na praça do jogo da bola conversando um com o outro um toiro e um toireiro andavam combinando as sortes a que um se prestaria e que o outro aproveitaria mas olhe lá menino dizia o toiro olhe que se me chegar a pele eu marro lhe a valer e o toireiro falando muito a mão dizia ao toiro não tenhas medo que eu só te ponho os ferros no fato como se vê são as crianças que estão dando as cartas e as toiradas este ano na ericeira decididamente indubitavelmente já não há criança 89 crônicas de viagem x1 piquenica oito dias um grupo de famílias abanhos na ericeira realizou na fossa um piquenique falou-se muito da festa nos dias que medeiaram entre o projetal a e o realizal apendo hoje a crer que o que principalmente diverte em todas as festas é o antegostal fazer projetos fora de esse bento tornar-se sempre agradável só acho comparável ao prazer de antegostal o de recorda o é nos depois como n este mundo não haja felicidade sem o contrapeso de contrariedades acontece que a melhor maneira da gente gozar consiste em imaginar o gozo que vai ter e que às vezes na realidade das coisas sai muito inferior ao que se esperava às vezes ou sempre sempre é que é passado zenos se a gente noventa se lembra de uma festa em que esteve de uma hora de alegria que passou dá apenas importância ao que ela teve de bom e já não deita conta ao que ela teve de menos agradável a saudade é uma feição predominante do meu espírito por isso eu saboreio as minhas recordações com prazer muito mais doce do que aquele que as realidades me derão um piquenique é certamente uma festa muito convidativa no programa quando se trata de fazer a distribuição dos encargos que tocam a cada um as aves a este as fructas a aquele os vinhos a aquele outro entre pessoas que se estimam e que vivem na melhor intimidade todas essas combinações culinarias servem de pretexto para matar o tempo agradavelmente a expectativa de um dia bem passado em plena natureza seja no campo ou a beira mar é o antigosto de uma diversão nos nossos hábitos de todos os dias um corte excepcional e como tal atraente no ramerrão da nossa vida ordinária nem sempre rainha nem sempre galinha dizia um rei português pois bem um piquenique é uma variante a galinha do nosso espírito é uma espécie de sardinha salgada que nos vai saber muito bem como distracção noventa e um surgem na discussão do projeto e dez extravagantes caprichos exóticos a tal que não dispensa nunca os foguetes em nenhum piquenique e que portanto faz questão ministerial dos foguetes ó homem de deus mas se você não há de comer os foguetes porque que os não dispensa é porque eu em Lisboa não janto nunca com foguetes e como se trata de uma diversão aos nossos hábitos quero que até nos foguetes seja completa a diversão muito bem haverá pois foguetes ó tesoureiro escreva arre por baixo da verba das uvas a verba dos foguetes ponha lá duas dúzias pouco pouquíssimo duas duas dúzias de foguetes não é coisa que se ou sabem você sabe que de pedro e quando tinha insomnias saia a bailar pelas ruas com grande arruído pois eu pareço me um pouco com ele quando espero divertir me desejo que todos fiquem sabendo que eu me estou divertindo a larga n esse caso tesoureiro seis dúzias de foguetes depois um outro lembra que é preciso escrever a verba dos politos porque o palito como que prolonga a impressão de um bom jantar e como espera comer bem quer prolongar esse prazer pelo maior tempo possível 92 pois sim tesoureiro seis maços de politos isto é alegre divertido desopilante chega porém o dia do piquenique e as contrariedades levantam-se debaixo dos pés madame asterisco 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 amanheceu com a sua enxaqueca a terrível enxaqueca que a persegue desde o seu último parto o é zénar fulano espera a cada momento um telegrama importante de Lisboa e vai sobresaltado finalmente o menino Arthur ao subir para o charabanks entalou um dedo e a mãe que perdeu os sentidos com a dor do filho confessem francamente se isto não costuma ser assim ora aqui está porque eu disse há pouco que todas as festas trazem o seu cortejo de contrariedades de esta vez na ericeira todos os adultos se comprometeram a não terem enxaquecas nem telegramas e todas as crianças prestaram juramento solemne de não entalar os dedos na portinhola do charabanks partimos alegremente cerca de 40 pessoas para o picnic para a foz que fica a pequena distância da ericeira e que se chama assim porque ele entra no mar depois de haver descrito vários torcicolos a ribeira de porto o sítio ou todos nos o conhecemos pitoresco em verdade o rio contorce-se dentro 92 do areal e interna-se pela terra passando por entre margens onde a vinha parece sorrir verduras ao abrigo das fragas l a dois passos o mar o mar franjado de espumas rebentando na areia sítio delicioso de mais a mais nada nos havia esquecido fora n um carro de bois o barco em que devíamos deitar as redes foram as redes foram os belos piteus que cada um se encarregou de levar não havia esquecido nada n uma palavra nada mas chegamos lá e vimos que faltava uma coisa que aliás a ninguém havia lembrado e essa coisa era realmente indispensável imprescindível essa coisa era a sombra sim havia o barco as redes o jantar boa disposição mas faltava unicamente a sombra então sobre a praia batida pelo sol principiamos a procurar impacientemente avidamente aquilo que nos faltava e de que todos se haviam esquecido a sombra dispersa monos em grupos em pequenas que era venas procura de aqui procura de ali todos procuravam sombra de repente ouviu-se um grito o que foi apareceu a sombra era o ezenar fulano que tinha escorregado de uma laje e estava estatelado na areia 94 outro grito de a e a nada agora sim é sombra qual sombra nem qual diabo foi o menino arnaldo que se deixou morder por uma vespa o sujeito dos foguetes estava contrariadíssimo não há foguetes completos em este mundo dizia ele a gente ao sol nem pode ver bem a direcção que um foguete toma no ar esta só a minha acontece o dos politos exclamava com uma torreira de estas nem dá gosto jantar quanto mais palitar os dentes acreditem os snrs que para palitar os dentes é preciso estar sentado à sombra serenamente sem que as moscas nos persigam eu não tenho jeito nenhum de palitar os dentes com um raio de sol e os grupos dispersos continuavam procurando a sombra por toda a parte no rio e na areia mas a sombra com ser uma coisa tão vulgar não aparecia um trocista afiançou que esperásemos pela noite para jantar porque ao menos à noite haveria sombra esta ideia sorriu ao sujeito dos foguetes porque é justamente à noite que os foguetes podem fazer melhor vista mas o dos politos protestou porque de noite não lhe seria fácil verificar a qualidade dos politos 95 finalmente depois de muitos trabalhos uma estreita faixa de sombra apareceu projetada por um rochedo isso não é sombra que chegue para todos disseram alguns mas não havia melhor resolvemos portanto anichar nos dentro da única sombra que a praia nos oferecia é sobre a sombra as pernas encruzadas ao oriental o prato na areia jantamos chegava o farnel para o dobro da gente e assim para evitarmos uma grande bagagem de retorno resolvemos comer o que poderia ter chegado a farta para nós é outros tantos enquanto jantávamos uma máquina fotográfica reproduziu o grupo pitoresco deste modo ficaremos por largos enos saboreando o nosso piquenique da foz ainda muito mais agradavelmente do que no momento em que o fizemos porque ao menos na fotografia não nos falta sombra vejam se eu tenho ou não razão para gostar do passado depois do jantar dançou-se ao som de uma caixa de música no areal se as caixas de música servem para alguma coisa é para se dançar em um piquenique porque à volta confundem-se 96 com a outra bagagem e ninguém se torna a lembrar mais de elas e é preciso que seja assim porque eu não conheço nada tão ridículo como lembrar-se uma pessoa de que já se divertiu ao som de uma caixa de música mas no regresso as caroagens e os cavolos esperavam em cima na estrada e o areal era imenso lembramos-nos então que nos tínhamos esquecido dos burros como tudo em este mundo tem compensações houve quem dissesse que a haver burros os foguetes estelciam espantado que sim que seria um incômodo para os burros e o sujeito dos foguetes satisfeito por não ter que contrariar ninguém nem mesmo os burros pois que tinham esquecido mandou para o ar o seu último foguete e o outro o dos politos muito bem sentado no charabanks afirmava que palitar os dentes era o mesmo que tornar a comer em seco mas sobretudo quando este piquenica de ser bom é daqui a 20 anos quando recordarmos saudosamente 97 crônicas de viagem 11 aventuras de um aeronauta português está aqui a banhos na ericeira um estimabilíssimo rapaz de fino trato social excelente cavaquiardor simpático gentil e de mais a mais lendario não há duvida nenhuma lendario na Europa na Éfrica na América tem uma lenda a lenda de um homem que voa um filho do ar que às vezes ao descer para a terra como que recebe da terra mostras de justo resentimento pelo muito que parece se desdenhou a ainda ultimamente em S Luiz nos Estados Unidos esteve ao descer do ar para ser víctima de uma grande catastrofe que o telegrafo noticiou e que causou dolorosa impressão em toda Lisboa 98 refiro-me a Antônio Infante aeronauta portugues e único foi em 1883 que ele fez em Lisboa na esplanada do antigo coliseu a sua primeira ascensão com o beldet lembram-se toda a gente ficou admirada de que um rapaz bem nascido que apenas conhecia a região do chiado se afoltasse a ir devassar os mistérios da região do éter porque nós os portugueses como sempre nos tem acontecido em tudo lançamos ao ar o primeiro balão ensinamos os outros a serem aeronautas e nunca mais o quisemos ser parece que no ar como na terra tudo está em dar o primeiro passo perdão o primeiro voo Antônio Infante fez em Lisboa segunda ascensão e depois como o Sushi ou do Beaudet se desligasse da empresa Antônio Infante continuou a sociedade e foi-se para Espanha com o antigo Sushi ou do Beaudet em Madrid realizou uma ascensão tendo por companheiro um homem conhecido do cascal atualmente deputado e passando a Itália subiu em Napoles com o direct ar do observatório à altura dos 6.500 metros por tal signal que o sabio do observatório tendo lá em cima a vertigem do infinito encolheu-se no fundo da barquinha e mandou ao diabo a ciência e as observações 99 eu faria o mesmo se tivesse perpetrado uma tal aventura mas em Napoles esteve Antônio Infante para representar involuntariamente N uma tragédia aérea porque ele não conhece outras procurou um desconhecido e propôs-lhe que a troco de uma certa quantia o levasse no balão o aeronauta aceitou e no dia aprazado estava já o balão coelhça cheio de gás quando a policia apareceu e prendeu o desconhecido seria um salteador os salteadores são tão valguers em Napoles que recorresse a esse meio de escapola nada de isso era apenas um suicida que já por mais vezes havia atentado contra a existência e que dê aquela vez sonhar a despenhar-se no infinito se a policia não acode tanto a tempo infante teria tido que lutar com o homem dentro da barquinha ou se ele houvesse podido suicidar-se teria que livrar-se da suspeita de um crime da Itália passou a Constantinopla onde o governo do sultão lhe não consentiu que fizesse ascensão alguma todos os esforços que empregou durante muito tempo foram baldados não podendo ele próprio fazer um espectáculo contentou se com ver em Constantinopla sem os espectáculos dos outros assistiu no pátrio do palácio imperial a uma representação dada por eras o sultão estava na tribuna com seus filhos e no andar superior através dos crivos das janelas os olhares das odaliscas espreitavam avidamente eu já disse que Antônio Infante é um rapaz elegante bem posto passou ao Cairo a Alexandria e foi dar consigo a Marrocos onde o sultão o recebeu de boa sombra os marroquinos incluindo o próprio sultão viram em ele um feiticeiro um homem sobrenatural e quando o encontravam na rua diziam uns para os outros supersticiosamente e o ei ele por muito tempo imaginaram que os mistificava e que mandando o balão para o ar não ia dentro dele mas os mais crentes filosofavam se o passar o voa o homem querendo Deus pode voar chamavam lhe Seranikaitir o cristão que voa e ao balão que Zanakaitir com quem diz barraca aérea considerando o feiticeiro procuravam no para tudo até para compor desavenças domésticas tempestades de ciúmes amus de namorados cento e uns marroquinos alimentavam a superstição de que ninguém seria capaz de matar o com bala de chumbo é como o homem do cavalo branco diziam elas só com bala de prata o homem do cavalo branco era o general prim que pelos seus actos de bravura ficará tido no norte de éfrica como invulnerável às balas de chumbo foi às quatro horas da manhã que Antônio Infante fez uma ascensão para o sultão de Marrocos ver e a guarda do sultão seguiu o aerostato em marcha forçada até que desceu para sua majestade se desenganar de que subia também no balão da Éfrica septentrional traz Antônio Infante muitas recordações agradáveis a rivai uma que ele conta com orgulho patriótico nas portas da Ársila conservam-se ainda as armas rées portuguesas e sempre que um cicerone explica em Ársila a história de algumas ruínas diz aos viajantes Isto é do tempo do português de Marrocos passou a Gibraltar onde o governador da praça lhe proibiu que realizasse qualquer ascensão mas subiu em La Linnea que fica apenas separada de Gibraltar por uma pequena língua de terra o balão caiu no mar em éguas espanholas e os carabineiros apre renderam LHO como toma de assento e dois meses e meio gastou infante para Rehavel o afinal foi a legação portuguesa de Madri que resolveu o negocio nas canérias caiu também no mar a uma milha de Tenerife duas horas esteve dentro de água à espera que um barco de pescadores o fosse buscar e em Las Palmas ao subir feriu-se de tal modo que perdeu os sentidos dentro da barquinha foi principalmente na América que a Odícia aérea de Antônio Infante principiou a ter mais vivo interesse em Monte Vidéu ao descer deslocou o pé direito e na Havana caiu na baía que os tubarões frequentam Seria ignominioso para um filho do ar morrer na guela de um filho do mar ainda que esse filho do mar fosse um monstro tão respeitável como o tubarão enquanto esperava por socorro esta ideia atormentava o nadou sempre porque o tubarão para atacar precisa voltar-se e nadando não lhe daria tempo para isso além de que ia vestido de preto porque o tubarão não ataca o preto mas por cautela Antônio Infante ia nadando sempre finalmente chegou um escalero de guerra que o levou e o filho do ar zombou dos tubarões no panamá partiu a perna direita para que a cento e três perna não tivesse que rir se do pé o qual já tinha sido deslocado em Montevideo em New York Antônio Infante foi escriturado pelo celebra M pra série ou Barnum que já gastou este ano em anúncios 50 mil dólares Barnum dava-lhe 500 cifrão 000 por semana pagando-lhe os rotais e as viagens queriam apenas como reclame para fazer uma ascensão à porta do seu gigante circo de lona que comporta 25 mil espectadores e que Barnum vai armando e desarmando de terra em terra acompanhado de uma grande comitiva de vendedores que lhe pagam para que os deixe seguiu-o os pickpockets dão 100 e 200 dólares a Barnum para que lhes permita venderem bilhetes à porta do circo tal é a ganância que elas podem oferir das suas escamoteações em s luis trabalhou também como reclame à porta do teatro onde se representava a colossal mágica os altamos dias de Pompeia que metia 500 comparsas e 200 miúsicos a erupção do Vesuvil era um prodigio de pirotecnia realizado pelo celebra fogueteiro pai que esteve em Lisboa por ocasião da visita do Prínus a Pedigolas uma vez em Virginia onde se debatiam eleitoralmente dois candidatos um republicano outro democrata o republicano contratou com Infante uma ascensão para atrair gente ao local do comício 104 o candidato faria o seu discurso e ao dar meio dia Infante deveria subir reconhecendo que estava no pês da pontualidade ao meio dia em ponto Infante subiu mas ao descer o candidato só quis pagar metade da quantia ajustada por que perguntou o aeronauta porque quando o exenar subiu estava eu em meio do meu discurso e o povo logo que viu o balão cheio já não quis ouvir o resto que era o melhor foi ainda nos Estados Unidos em S Luiz que Antônio Infante esteve para ser víctima da grande catastrofe que o telegrafo noticiara o balão ao subir bateu de encontro a um dos postes da luz elétrica rasgou-se no ar e abriu-se de alto abaixo no momento em que descia rapidamente pode imaginar-se o que seria esse vertiginoso despenhar-se de um homem no espaço através da escuridão da noite indo dentro de um balão que fantasticamente se iluminava de fogos de artifício um enorme prego cravado no fundo da barquinha segurava exteriormente uma peça de fogo e quando a barquinha chofrou com grande estampido no solo como se fora uma pedra foi esse prego que feriu de um modo calamitoso o infeliz aeronauta o serviço das ambulâncias médicas está organizado maravilhosamente nos Estados Unidos a comunicação 105 telepônica entre todos os postos de policia de modo que a ambulância com o respectivo medico acode de pronto para fazer-se o primeiro curativo e os carros deste serviço que se anunciam por um forte timbre sempre em vibração tomam a deanteira a todos os outros veículos ligeiramente pensado no próprio lugar do sinistro Antônio Infante foi conduzido ao hospital onde o medico assistente examinando a gravidade dos ferimentos o avisou de que a sua vida corria iminente perigo e de que não tinha tempo a perder para o caso de na sua qualidade de estrangeiro querer fazer qualquer recomendação em Portugal diz Antônio Infante eu teria sido um homem morto nem a minha família consentiria que eu fosse para um hospital nem um medico haveria de certo empregado as últimas violências da ciência como in anima vili foi isso o que me salvou ora além da dilaceração dos tecidos infante havia deslocado o pé direito sempre o pé direito que parece ser ainda mais esquerdo do que o outro e fora atacado de uma pneumonia quatro meses esteve no cátere do hospital sendo visitado por todos os professores e por todos os estudantes de medicina que pasmavam da cura o medico 106 assistente fez grandes reclomes a americana e durante o miss que a convalescença durou uma verdadeira procissão de curiosos correu ao hospital a visitar o aeronauta resucitado salvo finalmente infante deu-se pressa em vir tranquilizar os cuidados da sua família e embarcou em New York por bordios para Lisboa agora está na ericeira um pouco nostálgico das regiões etéreas como um pássaro na gaiola nas últimas noites de luar viu sempre sentado em algum banco do jogo da bola a olhar saudoso para o seu azul como se estivesse dizendo mentalmente aquilo lá em cima é meu e de deus 107 crônicas de viagem 12 o varatojo no dia 23 de setembro às 5 horas da manhã em ponto estava eu no jogo da bola da ericeira à espera dos meus companheiros de viagem a lua cheia principiava a empalidecer no céu e o sol dormia ainda o último somno na sua camara celeste naturalmente o criado de quarto havia o chamado já mais de uma vez se é que o sol não usa despertador a cabeceira da cama a fim de poder exercer com a pontualidade que lhe é habitual as suas funcções de astro rei mas n esse dia parece que o loiro príncipe sol estava tão tonto de sono como aquele sujeito da anecdota que acordando ao estrondo do despertador 108 o atirou pela janela fora muito zangado tornando a ir deitar se eu proprio para que tudo fosse excepcional n aquele a madrugada fiz de guarda nocturno e andei a bater a porta de um e outro que eram horas que já o charabanks estava à nossa espera na praça e todos elas uns e outros já lavou estou estou a lavar a cara estou a vestir o casaco pois o sol também n aquele amanhã levou muito tempo a lavar a cara e a vestir o casaco reuniu-se a trupe dez ou doze amigos subia o charabanks a passo a calçada real e ainda o sol não se tinha dignado aparecer em dez minutos apenas foram se encastelando grossas nuvens carregadas de eletricidade ao longe sobre as montanhas de sintra e trovões distantes rebombavam surdamente mal temos um dia estragado o calor começava a ser asfixiante que fossem acreditar em poetas pois não dissera castilho que as manhãs de setembro eram frescas saí em defesa do querido mestre castilho que aquele amanhã de setembro tinha por causa da trovoada um feitio excepcional mas que eu cento e nove me comprometia a dar-lhes no dia seguinte caso não houvesse trovoada uma fresca manhã de castilho então o sol com cara de ter passado mal a noite o que era uma justificação espreitou através de uma nuvem menos espessa os charabanks tendo saído da estrada de mafra príncipe ava descer para o gradil torneando a tapada onde passado o celebredo pacato os vedos apareciam aqui e ele pastando tranquilamente os caçadores ralavam-se de pena não poder a gente mata-os aqui na tapada a caça brava é abundantíssima no primeiro dia de caçada os veados coessa e vem comer a mão no segundo dia já um pouco assustados mostram-se résitonts só no terceiro dia compreendendo a coisa é que tratam de se alapardar lá está outro estavam sim muitos a boa vida porque como se sabe na tapada de mafra só caça a família real e essa vai ele poucas vezes apenas o marques de aldoine obtiverá a autorização para poder caçar na tapada não se cita outra excepção durante longo tempo o charabanks foi torneando a tapada que é vastíssima e quando o gradil nos apareceu lá embaixo com as suas chaminés fomegantes 110 e os seus predios caiados já estávamos ansiosos de avistar o então as vinhas atacadas de fioloxera principiaram a mostrar-se nos com grandes nóduas amarelas indicando uma devastação terrível na primeira cultura de Portugal quanto mais avançávamos na região de torres vidras mais a devastação alastrava videiras doentes dissoradas pendiam languidamente com meia dozia de cachos e às vezes no meio de largas manchas amarelas um pequeno jardim de vinhas não contaminadas ainda verdejava sadiamente acontece que em certos sítios de um lado da estrada as vinhas estão indemnes e do outro lado inteiramente perdidas no gradil como fosse domingo havia um grupo de homens à porta da taverna iam ou vinham da missa isso é indiferente mas tinham bebido já alguns limpavam ainda a boca com o dorso da mão estrada fora avistamos a povoação do livramento depois o turcifal aquele a casa é de fulano aquele a outra é de cicrano as nuvens negras tinham se dissipado o sol completamente restabelecido resplandecia e um calor surdo abafadiço caia obliquamente 111 todos mais ou menos íamos falando do almoço como da terra prometida ora em aquele dia a terra prometida era para nós a casa de antônio batalha res a sua quinta do carvalhal batalha res sendo um grande amador de culinaria faz petiscos excelentes únicos já durante uns dias que estivera na ericeira nos havia oferecido um delicioso bacalhau preparado por ele mas em aquele dia sabia moho na cozinha de barrete branco caprichoso em oferecer nos um almoço principesco ao cabo de três horas e meia de jornada chegamos ao carvalhal meia hora depois o almoço estava na mesa e cada um dos convivas tinha deante de si um prato de sopa de cebola composição de batalha res era a chave de prata que ia abrir esse belo soneto gastronômico batalha res disse nos que a chave de ouro a reservava para o jantar às cinco horas da tarde mas um coelho guisado que nos deu ao almoço valia ouro estava divino quando nos levantamos da mesa todo eu era pressa de partir para o varatojo por causa por causa de um livro ora há está o grande segredo um a cento e doze como tivéssemos levado uma máquina fotográfica fez-se primeiro um grupo uma china de duelistas que cruzavam floretes sabres e lanças a máquina reproduziu instantaneamente toda esta batalha incruenta que saiu bem boa depois depois finalmente partimos para o varatojo e antônio batalha res que tinha sido um dos duelistas pós o barrete branco e foi para a cozinha do carvalhal fazer o jantar atravessamos de caminho a vila de torres vidras que se engrandece ainda de os restos da sua antiga prosperidade vinícola boas casas grandes adeigas homens rolando pelas ruas quescos de pipa uma praça com coreto o rocio elegante um magnífico chafariz gótico denominado dos canos uma igreja com uma bela porta de lavores sobre o outeiro as ruínas do famoso castelo o passeio da varzia com o seu sombrio arvoredo de chopos e faias mas nós passamos por tudo isso a correr rodando para o varatojo finalmente à esquerda na encosta surgiu um grupo de casas e logo ao pé o telhado do convento e a mata apoiamos nos no príncipe da encosta porque não havia caminho para trem é subindo chegamos ao largo do convento de 113 humilde aparência enterrado ao fundo de alguns lanços de escada uma cruz de pedra e um velho ciprest dão ao sítio essa fisionomia de tristeza que caracteriza os eremitérios pobres descemos os poucos degraus que dão ingresso para o convento e entramos no atrio à esquerda uma quepela com o senhor dos passos em frente o postigo da roda em cujo bordo havia três escudelas vazias com colheres de pau sobre o postigo esta legenda de pau pertate nostra frangamos jesues oriente panem à direita uma porta em ogiva com esta simples palavra no topo silencio pedimos licença para entrar e foi nos concedida recebeu nos o sacristão em hábito de franciscano mostrou nos a igreja em cujo altar mora anotar a obra de talha o retabulo os quadros os azulejos no corpo da igreja tornasse digno dimensão o altar de marmore excelentemente trabalhado de uma quepela lateral é obra recente executada por um conventual como houvessemos mandado entregar uma carta de apresentação veio acompanhar nos um padre franciscano de habito com capuz cordão rosário e sandélias boa fisionomia alegre e rosada falava sem cento e quatorze biocos quando nos tornou a mostrar o altar de marmore disse para mim isto é obra feita no convento cá trabalha-se foi depois mostrar-nos o presepio e chamou a nossa atição para a figura que representava um cego tocador de gaita de folos com borracha de vinho a tiracolo fazendo-nos notar a circunstância de que o moço do cego estava bebendo subripteciamente o vinho da borracha levou-nos depois a casa dos retratos onde eu precisava ver um e a casa do capítulo onde copiei a inscripção de uma sepultura ofereceu nos na casa dos retratos vinho doce e bolos quisemos deixar uma esmola para o convento recusou a perguntamos lhe se vendiam bentinhos porque os desejávamos adquirir como recordação sorriu-se que os bentinhos que tinham eram os que pessoas de fora davam aos frades na cerca ofereceu nos flores e conduziu nos até a entrada da mata de caminho respondia com boa sombra as perguntas que lhe fazíamos disse nos que havia uma escola para o sexo masculino anexa ao convento mas com entrada independente 115 disse nos mais que atualmente eram uns vinte os frades e que o resto do pessoal orçava por quinze homens que no convento não entravam mulheres mas que na povoação havia um recolhimento de irmãs hospitaleiras de S José com escola para meninas acrescentou que viviam pobremente mas que do seu pouco repartiam com os pobres mostrou-nos a sacristia em cujos azulejos que revestem as paredes se leem dísticos metrificados em castelhano por exemplo mi coração como cera se derrite em dulce ardor com tu fuego ai dios da mor se asta aqui de mar malera estes dísticos devem ser composição de freio antônio das chagas que versejou gongoricamente em língua espanhola e que no século 17 reformou o instituto do varatojo depois de ter vivido uma vida mundana de militar aventuroso em aquele simples quadra que de indústria preferimos está todo o drama da conversão de freio antônio das chagas na igreja no claustro e cerca encontramos alguns camponeses uns emberbes outros velhos orando 116 como em estase ou lendo livros místicos um desses livros cujo título podemos ler denominava-se devoção das chagas de cristo e ao cabo de uma visita de hora e meia saímos do convento do varatojo com a estranha impressão com que o poderíamos fazer a 200 enos parecia que o tempo se havia imobilizado no passado 117 1 o livro que já entrou no prelo intitulasse vida mundana de um frade virtuoso crúnicas de viagem 13 a regresso com as chuvas dos primeiros dias da semana começaram as praias a despovoar se um pouco tumultuariamente as portas da cidade segundo me informa um vizinho meu que é guarda barreira chegavam a toda hora carros e caretas com pessoas e malas toda a família segundo me observou filosoficamente o supracitado guarda fiscal tem a sua praia uns atiram-se ao bulicio da figueira outros a aristocracia de cascais estes preferem a nazaré talvez por causa dos sirios que dão muitos dias de festa aquel outros mais pacatos isolam se em esse martinho do porto e contentam se com ir de vez em 118 quando no caminho de ferro vergente as caudas da rainha etc eu reflecti maduramente na frase filosófica do guarda ficam efetivamente cada família tem a sua praia uma vez certa dama viei roche recebendo à sua mesa dois primos e um companheiro dos primos lembrou-se de corrigir a falta que elas haviam perpetrado não lhe explicando genealogicamente a procedência do companheiro a sobremesa a grande dama que se tinha desfeito em atições com o desconhecido fez estalar o quinal vez disse ela dirigindo-se ao desconhecido ainda não teve a bondade de nos dizer de que casa era o amigo dos primos estava descascando tranquilamente uma pera ouviu a pergunta levantou a cabeça fitou por momentos a grande dama e respondeu eu minha senhora sou da casa da suplicação arranjou a ter uma casa a primeira que lhe lembrou mas livrou-se do apuro que era a grande questão a respeito de praias o que é preciso em chegando o verão é ter uma seja qual for boa ou má alegre ou triste 119 ter uma praia eis o problema e cada família trata de partir às vezes um pouco mesmo ao acaso porque entrando o mês de agosto presume-se que só ficam em lisboa os corpos da guarnição e o de José do terreiro do passo tudo o mais abala se eu fosse guarda barreira havia de aproveitar a ocasião do regresso dos banhistas para completar os meus estudos sobre os diversos tipos da galeria das praias em Lisboa todas as pessoas parecem vestir e pensar do mesmo modo a sobre casaca e o chapéu alto uniformizam a toilet e o espírito de cada um mas nas praias em plena liberdade de acção cada banhista veste a toilet que quer e esse conserta sem cerimônia as suas predileções as suas mênias as suas excentricidades de carácter este revela-se jogador atira-se a roleta a batota ou ao bacarate senta-se à mesa verde de lepes em punho faz cálculos matemáticos para saber quando o rei deve tornar a sahir ou quando 36 deve voltar aquele é pescador de anzol passa o dia de cana na mão sentado nas fragas por horas esquecidas esperando com uma paciência que ninguém lhe supunha que o peixe venha picar na isca este outro tão pachorrento e pouzeiro como todos 120 o conhecíamos no chiado joga na praia o croquet todo o dia e dança a valsa toda a noite no clube aquele outro que em lisboa faz parte da sociedade protectora dos animas manifesta-se um caçador acérrimo entusiasta pelas perdizes doido pelos coelhos e locais cronista de anecdotas cinegéticas conta histórias dos seus cães coisa que ninguém car e conhecia nem mesmo os credores de todos estes taipos da colecção balnear o mais tagarela e o mais imaginoso é por certo o caçador ele tem sempre uma coisa extraordinária que lhe aconteceu para contar e no cenáculo da praia seja n um estanco n uma botica ou n uma loja de que pela é ele o habito é que tem corda para mais tempo o caso é dar-lhe a gente a cheirar a imaginação molho de perdiz ou deixar lhe ver por um óculo n uma referência fugitiva um coelho que ele logo fila para nos impingir a sua ilhada venatoria então entusiasmado o chapéu atirado para a nuca os olhos brilhantes um riso de satisfação nos lobby ou ele fela de si dos seus cães da sua espingarda das suas caçadas maravilhosas ou parte logo da mentira para fazer romance ou chega lá a breve trecho o caçador entra facilmente no pês da fabula o caso é a ver quem ao de leve o empurre para os intermúndios de diana cento e vinte e um eu tinha um cão príncipe a ele até aqui pode ser verdade posto que ninguém lh o conhecesse porque nada é tão natural como ter a gente um cão ou mesmo dois mas por via de regra o caçador que tem sempre a imaginação pronta não se demora muito no prólogo eu tinha um cão continua ele que era um assombro aqui é que príncipe é o maravilhoso do conto cão mais inteligente não no podia haver nem mais dedicado ao dono e à sua família pobre epaminondas ao soltar esta exclamação o caçador faz beicinho para chorar uma explosão de ternura em vinagra os seus olhos até arre brilhantes fingindo pensar no seu epaminondas demora se algum tempo soluçante convulso mas que diabo de mania pergunta do lado um dos ouvintes foi essa que você teve de chamar epaminondas ao seu cão o caçador querendo dominar a sua comoção o que que diabo de mania foi essa é fácil de explicar o cão era superiormente inteligente era no seu gênero um rero uma celebridade direi mesmo uma glória de modo que eu quis dar-lhe um cento e vinte e dois nome glorioso que ele bem merecia e não fiz nada demais meu pobre meu rico epaminondas senti mais a sua morte do que a de meu avô que eu nunca conheci por ter vivido sempre no Brasil os senhores vão dar-me razão vocês vão concordar comigo em lhes eu contando o que aquele cão era a fim de recobrar toda a sua tranquilidade o caçador faz um intervalo acende o charuto que tinha deixado apagar e continua vocês sabem que meu pei tendo recolhido a portugal viveu sempre comigo neste momento entra no estanco se o cenáculo é um estanco um garoto a comprar dez réis de cigarros fortes o caçador interrompe-se mostrando-se contrariado de que um intruso venha esfriar o interesse que a sua narração estava produzindo no auditorio o rapaz recebe os cigarros e demora se acendendo um sempre suspenso o orador espera que o garoto saia finalmente continua casei e meu pei ficou vivendo sempre comigo também era o que valia para fazer companhia a minha mulher porque eu volta e meia dizia-lhe adeus e ia para a caça com epaminondas 123 santa justa fracos diz um freguis conhecido entrando no estanco o orador torna a interromper se apertos de mão as perguntas banas do estilo o freguis de santa justa demora-se cerca de cinco minutos quando ele sarri com os cigarros da sua devoção o caçador tomando uma etatu directa mas onde é que eu fiquei do lado há sempre um apontador espirituoso saia você para a caça com epaminondas quando o homem entrou é verdade volta e meia eu dizia adeus a meu pei e a minha mulher e ia para a caça com epaminondas pelo caminho parecia que íamos conversando porque o diabo do cão falava falava é um modo de dizer tão bem se entendia tudo o que ele pensava homem diz do lado o espirituoso isso faz me lembrar o caso da pateada tacita vocês não acreditam prossegue o caçador fingindo-se um pouco indignado mas eu garanto com a minha palavra de honra a exactidão de tudo quanto digo a respeito do meu epaminondas pelo caminho e amo nos entendendo como dois bons amigos que te parece hoje o dia perguntava eu e o epaminondas 124 respondia boa caçada o dia está magnífico para as perdizes ou então torcia o nariz como a dizer isto hoje não dá nada que se veja e depois parecia acrescentar mas em todo o caso eu hei de fazer-lhe a diligência se o cão tinha concordado comigo em que era dia de boa caçada acontecia assim por força de alienada não tardavam a aparecer bandos de perdizes às vezes até a pequena distancia de casa em este comenos a soma ao limiar do estanco o boletineiro do telegrafo os snrs não saberão dizer-me quem é o S. Nar Antônio do Espírito Santo Soares que não que não é conhecido o boletineiro vai-se embora e o caçador prossegue se alguma das perdizes era mais gorda eu aproveitava a ocasião para fazer uma galanteria a meu peio ou a minha mulher e mandava o cão a casa com a perdiz olha lá dizia-lhe eu entregando LHA tu vizem um instante a casa levar esta perdiz a meu pei mas toma cuidado epaminondas olha que esta é para meu pei nada de tolices epaminondas o cão partia por ele fora como um ralômpugo com a perdiz nos dentes chegava a casa mais depressa do que eu estou 125 dizendo e às vezes a primeira pessoa que encontrava não era meu pei mas minha mulher como era natural minha mulher até para experimentar a inteligência do cão queria tirar -lhe a perdiz e o epaminondas como se não fosse realmente um cão mas uma pessoa dizia-lhe nada não esta mandou ao senhor para o pei logo virá outra para a senhora o que pois o cão dizia isso está claro que não dizia como a gente o diz mas fazia-se entender de tal modo que minha mulher deixava o passar e era meu pei que recebia a perdiz depois o epaminondas voltava logo e dizia alguma coisa dizia sim pelo menos eu entendia o seu pei diz que muito obrigado mas a senhora também quer está bem epaminondas respondia eu logo irá para a senhora ora acontecia que eu algumas vezes me esquecia do compromisso que havia tomado mas quem não se esquecia era o cão em caindo alguma perdiz mais jeitosa o epaminondas estava me logo a dizer e a perdiz da senhora pois bem leva lá a perdiz e não te dá morse mas qual era o processo de eloquência a que o epaminondas recorria para se fazer cam pre render tão explicitamente 126 eu sei lá era tudo os olhos o focinho o rabo era tudo diga antes você que estava tão habituado com o cão que já o entendia como a gente a força de hábito chega a entender um surdo mudo qual história de uma vez morreu a mulher do regedor de loures que morava a dois passos da quinta em que eu estava o cão ouviu e percebeu o que o criado tinha contado é sem que lhe tivéssemos dito nada sarre por ele fora e vai a casa do regedor dar-lhe os pesames quando a imaginação do caçador tem aquecido até a temperatura do maravilhoso já não há ninguém que seja capaz de deteó é como um rápido que passa parece às vezes o que é fanámanal que chega a acreditar o que diz e que adquire a convicção de que os outros o estão acreditando pois em cada praia há sempre um caçador pelo menos o guarda fiscal confirmou plenamente esta minha observação sim senhor disse-me ele eu conheço-os às vezes fico até admirado de que não tragam espingarda na bagagem Lisboa 8 de outubro de 18 8 8 127 300 rs asterisco 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 end of the project gutenberg ebook crônicas de viagem asterisco 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 update editions will replace the previous one the old editions will be name creating the works from print editions not protected by us copyright law minus that non owns the united states copyright in these works su the foundation and you can cap and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalties special rules set forth in general terms of use part of these license apply to cap and distribute in project guttenberg trademark electronic works to protect the project guttenberg trademark can september trademark project project guttenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for an ebook except by following the terms of the trademark license including paying royalties for use of the project guttenberg trademark if you do not charge anything for caps of this ebook complying with the trademark license is very easy you may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works reports performances and research project guttenberg ebooks may be modified and printed and given away made practically anything in the united states with ebooks not protected by us copyright law redistribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start full license default project guttenberg license simply read this before you distribute or use this work to protect the project guttenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works by use or distributing this work or any other work associated anyway with the project guttenberg you agree to comply with all the terms of the full project guttenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license section general general terms of use and redistributing project guttenberg trademark electronic works 1. .abby reading or use any part of this project guttenberg trademark electronic work you in the cat that you have read understand agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark barra copyright agreement if you do not agree to abide by all the terms of disagreement you must use and destroy all caps of project guttenberg trademark electronic works in your possession if you pay the fee for obtaining a cap of your access to a project guttenberg trademark electronic work and you do not agrito be bound by the terms of disagreement you may obtain a refund from the person oriented to whom you paid the fee set for paragraph 1.8 1.b project guttenberg is a registered trademark it may only be associated anyway even electronic work by people agrito be bound by the terms of disagreement there are a few fees that you can do with most project guttenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of disagreement below there are a lot of fees you can do with project guttenberg trademark electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project guttenberg trademark electronic works c paragraph 1 e below 1 c the project guttenberg literary archive foundation the foundation or pglaff owns a compilation copyright in the collection of project guttenberg trademark electronic works nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the united states if individual works unprotected by copyright law in the united states and you are located in the united states we do not claim to prevent you from copying distributing perform display or creating derivative works based on the work as long as all references to project guttenberg are removed of course we hope that you will support the project guttenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project guttenberg trademark works in compliance with the terms of disagreement for keep the project guttenberg trademark name associated with the work you can easily comply with the terms of disagreement by keep this work in the same format with its attached full project guttenberg trademark license and you share it without charge with others 1. d the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the United States check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading copying displaying performing distributing or creating derivative works based on this work or any other project guttenberg trademark work the foundation makes no representations concerning the copyright status of any work any country other than the United States 1. unless you have removed all references to project guttenberg 1.1 the following sentence with active links to or the full project guttenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project guttenberg trademark work anywhere com it the project guttenberg appears or with the phrase project guttenberg is associated is accessed displayed performed viewed cap or distributed these ebooks for the use of anywhere in the United States and most are parts of the world at no cost and we most no restrictions whatsoever you make up it give it away or reuse it under the terms of the project guttenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org if you are not located in the United States you will have to check the laws of the country where you are located before you use this ebook 1.2 if a individual project guttenberg trademark electronic works derived from texts not protected by us copyright law does not contain notes in the catching that it exposed with permission of the copyright holder the work can backup and distributed to anyone in the United States without paying money fees or charges if you are redistributing or providing access to work with the press project guttenberg associated with or appearing on the work you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project guttenberg trademark trademark asset for paragraphs 1.8 or 1.9 1.3 IF individual project guttenberg trademark license for works posted with the copyright holder your use and distribution must comply with bot paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be linked to the project guttenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 display perform distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without permanently displaying the sentence set for paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the project guttenberg trademark license 1.6 you make invert and distribute this work any binary compressed marked app num proprietario proprietary form include any word processing or hypertext form however if you provide access to or distribute caps of a project guttenberg trademark working a format add then plan vanilla se or ad form at the official version posted on the official project guttenberg trademark website www.gutenberg.org fecha parênteses you must at no additional cost for expanse to the user provide a cap a minus of export a cap or a minus of obtaining a cap upon request of the work in its original plan vanilla a se or a form an alternate format must include the full project guttenberg trademark license as specified in paragraph 1.1 1.7 Do not charge a fee for access to viewing displaying perform cap or distributing any project guttenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9 1.8 you may charge a reason for caps of your providing access to distribute in project guttenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project guttenberg trademark works royalt payments must be paid do in 60 days following it date on it you prepare or are legal and required to prepare your periodic tax returns royalty payments should be clearly marked as such and send to the project guttenberg literary archive foundation at the address specified in section 4 information about donations to the project guttenberg literary archive foundation it you provide the full refund of any money paid by a user or not a file in writing or by email within 30 days of illicit that s barra does not agree to the terms of the full project guttenberg trademark license you must require such user to not destroy all caps of the works possess them physical media and discontinue all use of and all access to other caps of project guttenberg trademark works item you provide in accordance with paragraph 1. f3 a full refund of any money paid for a work or replacement cap if a defect in electronic works discover dend report to you within 90 days of licit of the work item you comply with other terms of disagreement for free distribution of project guttenberg trademark works 1. e 9 if you wish to charge of your distribute a project guttenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set for fin this agreement you must obtain permission in writing from the project guttenberg literary archive foundation the manager of the project guttenberg trademark trademark contact the foundation asset for fin section 3 below 1.f1.f1 project guttenberg volunteers and employees expand consider a blue effort to identify do copyright research on transcribe and proof it works not protected by us copyright law in creating the project guttenberg trademark collection despite despite these efforts project guttenberg trademark electronic works and the media on which they may best or make intend defect sutures but not limited to incomplete inaccurate or current data transcription errors a copyright or ad intellectual property infringement ad defective or damage or ad armidium a computer virus or computer could that damage or cannot buried by your equipment 1.f2 limited variant disclaimer of damages except for the right of replacement or if and described in paragraph 1.f3 the project guttenberg literary archive foundation the owner of the project guttenberg trademark trademark end any other part distributing a project guttenberg trademark electronic work under disagreement disclaimer all liabilities to you for damages costs and expenses including legal fees you agreed to you have no remedies for negligence strict liability breach of warrant or breach of contract except to provided in paragraph 1.f3 you agreed at the foundation the trademark of nere indiane distributor under this agreement you not be liable to you for actual direct indirect consequential punitive or incidental damage even if you give notice of the possibility of sus damage 1.f3 limited right of replacement or refund if you discover a defect in this electronic work in 90 days of receive it you can receive a refund of the money if any you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from if you received the work on a physical medium you must return the medium with your written explanation the person oriented that provided with the defective work may elect to provide a replacement cap in law of a refund if you received the work electronically the person oriented providing to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in law of a refund if the second cap is also defective you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1. f 4 except for the limited right of replacement or if and set for fin paragraph 1. f 3 this works provided to uses with other branches of unique and express or implied including but not limited to or branches of merchant ability or fitness for any purpose 1. f 5 some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages if any disclaimer or limitation set for fin disagreement violates the law of the state applicable to disagreement the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law the invalid or enforceability of any provision of disagreement shall not void delimiting provisions 1. f 6 indemnity you agree to indemnify the foundation the trademark owner any agent or employee of the foundation anyone providing caps of project gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement and any volunteers associated with the production promotion and distribution of project gutenberg trademark electronic works harmless from all liability costs and expenses including legal fees that rise directly or indirectly from money of the following which you do or cost to care a distribution of this or any project gutenberg trademark work b alteration made of action or additions or delicious to any project gutenberg trademark work and c any defect you cause section 2 information about the mission of project gutenberg trademark project gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats read by the widest variety of computers including obsolete old mid and new computers it exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in walks of life volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to it project gutenberg trademark s goals and ensuring that the project gutenberg trademark collection you remain freely available for generations to come in 2001 the project gutenberg literary archive foundation was created to provide a secure and permanent future for project gutenberg trademark and future generations to learn more about the project gutenberg literary archive foundation and how your efforts and donations can help see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org section 3 information about the project gutenberg literary archive foundation the project gutenberg literary archive foundation is a non-profit 501 c 3 ed a question corporation organized under the laws of the state of mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service the foundations in our federal tax identification number is 64 if 6 2 2 15 4 1 contributions to the project gutenberg literary archive foundation are tax didactable to the fully extended permitted by us federal laws and your status laws the foundations business offices located at 809 north 1500 west south lake city ut 84 116 8015 9618 87 e-mail contact links end up to date contact information can be found at the foundations website end official page at www.gutenberg.org barra contact section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation project gutenberg trademark depends upon end cannot survive without widespread public support end donations to carry out with mission of increasing the number of public domain and license to work that can be freely distributed in machine readable form accessible by the wide of equipment including outdated equipment many small donations 1 dollar to cifrão 5,000 are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS the foundation is committed to comply with the laws reg letting charities and charitable donations in all 50 states of the united states compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort but paperwork can manifest omit and keep up with these requirements we do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance to send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate while we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements we know of no prohibition against accepting and solicited donations from donors in such states or approach as o of as to donate international donations are gratefully accepted but we cannot make any statements concerning text treatment of donations received from outside the united states us los alonis o empower small staff please check the project gutenberg web pages for current donation methods and and addresses donations are accepted in a number of other ways including checks online payments and credit card donations to donate please visit www.gutenberg.org barra donate section 5 general information about project gutenberg trademark electronic works professor micael s hart was the originator of the project gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone for 40 years reproduz tend distributed project gutenberg trademark ebooks with only a luz network of volunteer support project gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notices included das with not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition most people start at our website which has the main pg start facility www.gutenberg.org this website includes information about project gutenberg trademark including how to make donations to the project gutenberg literary archive foundation how to help produce our new ebooks and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks crônicas de viagem crônicas de viagem e nas caudas da rainha crônicas de viagem segunda a nazaré crônicas de viagem terceira ao cobaça crônicas de viagem quarta os túmulos de inês de castro e de pedro crônicas de viagem veem ob dos crônicas de viagem sexta uma festa de charidade crônicas de viagem sétima figueira da fós crônicas de viagem oitava uma víctima da dança crônicas de viagem nona na ericeira crônicas de viagem x um picnic crônicas de viagem onze aventuras de um aeronauta português crônicas de viagem doze o varatojo crônicas de viagem treze o regresso default project guttenberg licença de viagem de viagem de viagem